Entrevista com o Multicampeão Mundial André Galvão, Cracrete, Crate 2. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma mistura de churrasco e pafurado com o Verdun Visita. Do meu lado esquerdo, nosso assador Felipe Verdun. E do lado esquerdo também, nosso Multicampeão, o maior da história do ADCC, André Galvão. Salve muito aí, hein? Valeu! Faz um esporte bet aí! E vamos começar então com o Galvão, a gente sempre fala que não é entrevista, né? Que é um bate-papo, né Felipe? Um bate-papo pra gente ficar bem à vontade, tomar uma cervejinha aqui, descontraindo, comer a carne do Garage Grill aqui com tudo. E claro, agradecendo mais uma vez ao nosso patrocinador Sportbet. Patrocinador não, parceiro Sportbet. E o Corona, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Boa, boa, boa. Agora sim, agora a gente tá 6 feet, né? É, não, boa, viu? Que negócio tá bem, verdade, verdade. Tá tudo aqui, é tudo controlado, rapaz. Olha onde está aí, ó. Boa, boa, boa. Então, André, vamos pra galera te conhecer. Vamos conversar então, já como eu sempre digo, do começo mesmo, pra galera te conhecer lá de trás, que eu já conto algumas vezes, né, mas assim, do onde tudo começou, esse teu grande sucesso, né, de ser um dos maiores da história do grappling, do jiu-jitsu, como é que foi essa transição lá atrás? Como é que tu começou? Começou tarde, começou pequeno? Como é que tu era como criança, assim, tu era um quietão na tua, ou era mais levado mesmo? Como é que era essa? Cara, eu sempre fui muito ativo, assim, sempre... Nasceu onde, nasceu onde, desculpa? Nasci em São Sebastião, no litoral de São Paulo, sou caissara, né? Ah, caissara, né? Muita gente pensa que tu é carioca. Não, não. O Felipe pensava até agora. Até agora o Felipe pensava, né, porque a gente faz uma pauta antes, né? Sim, sim. A gente já tem amizade, tudo, mas a gente faz um, pô, vamos estudar um pouquinho sobre o cara. Conta um pouco da tua história no Rio, eu só não estudei. Carioca, carioca. Eu só não estudei, ele nasceu. Ah, entendi, entendi. É, eu nasci no litoral de São Paulo, São Sebastião, uma cidade ali no litoral norte de São Paulo. Sempre fui um cara, assim, muito... Era uma criança elevada, vamos dizer. Tenho cinco irmãos, né? Tu tem cinco, é? Três irmãos, três irmãos, é, dois irmãos e três irmãs. Minhas irmãs moram em São Sebastião, ainda, elas mudaram pra lá de novo. Meu pai mora em São Sebastião, eu tenho dois irmãos, um mora em Barcelona, Ospaia, Gustavo, e o meu irmão mais velho mora em São José ainda. E tu é, onde tu tá nesses seis, é? Seis, né? Seis irmãos, né? Eu sou o segundo. Tu é o segundo, né? Segundo. É, e aí meu pai, ele trabalhava no Eletropaulo, e a gente mudava sempre, assim, eu lembro que a gente mudava bastante. Pelo trabalho do teu pai, né? É, ele era, tipo, eu acho que ele era parte da administração, sabe? Ah, tem que não sei o que, tem que ir pra cidade e tal, então vamos embora, vamos embora. Ele era sempre transferido, assim. Aí eu morei em Pindamonhangaba, quando eu tinha cinco anos de idade, quatro, cinco anos de idade. Fiz o pre-school lá, né? A pré-escola. Aham. E daí de lá, fiz a primeira série também, quando eu fiz a metade da segunda série, voltei pra São Sebastião. Aham. Aí, mas a gente sempre ia pra São Sebastião, todo final de semana. Todo final de semana ia pra São Sebastião. Andava sexta-feira, a gente pegava o carro, ia pra São Sebastião. De São Sebastião pra Pindamonhangaba é uma hora e meia, duas horas no máximo. É tudo litoral isso aí. É, litoral. Litoral, litoral. Pindamonhangaba, na verdade, é a região do Vale do Paraíba, é o interior, né? Ah, tá. Bastante, eu andava de cavalo lá e tal, morava num lugar assim onde era... Uma chácara. Uma chácara, é, tipo uma chácara, assim. Tinha uma casa, o vizinho tava tipo um quilômetro, um quilômetro e meio da gente, sabe? Tipo, era bem assim, meio que uma fazenda. Toda a família, todo mundo junto. Todo mundo junto. E aí, cara, com... Quando eu tinha de 12 pra 13 anos, eu saí de São Sebastião, né? Eu mudei pra lá quando eu tinha uns sete, oito anos. Quando eu tinha cerca de 12 anos, 11, 12 anos, eu mudei pra... Pra São José dos Campos, que é 120 quilômetros de São Paulo, alguma coisa assim. Sim, sim, tudo ali, né? Tudo ali, é. A região do Vale do Paraíba ainda. E aí, eu junto com a família, tudo, ia pra escola e tal, né? Tinha uns amigos. Morei em várias casas diferentes. Meu pai sempre se mudava, a gente sempre mudava. Toda hora. Só que tu lembra, isso aí é... Pô, já morei em várias casas, nunca morei em uma casa só, sabe? Sabe quando você tem aquela vida assim, tipo, pô, vou visitar a minha casa. É aquela mesma casa de quando você tinha 5 anos de idade? A minha não? É, várias. Várias. E aí, cara, foi onde eu comecei a treinar. Comecei a treinar em São José. Primeiro eu comecei a treinar judô. Eu tinha uns 12 pra 13 anos. Quando eu comecei a fazer judô. Mas antes eu fiz capoeira, jogava... Então, o primeiro foi o judô. O judôzão, o primeiro. O judôzão, na verdade, futebol, né? Eu fazia muito futebol. Ah, Felipe. Escolhinha de futebol. Começou, Felipe. É futebol, é pentebol, é o que mais... Entendeu? É tênis. Snowboard. Snowboard. O negócio é o contrário. Fala que faz snowboard e pula. Skate eu não fiz porque, meu... Naquela época a minha, o skate tinha aquele skate de sabão ainda. Lembra aquela... Sim, 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 claro. Tinha o freio de sabão. Lembra aquele skate que era só de um lado, né? E o tênis era o que chute. É, por isso que eu não andava de skate. Depois que eles fizeram o outro, já era. Tá com quantos anos hoje, Edson? Tá com quantos anos? Eu tô com 37. Vou fazer 38 agora esse mês. Nossa, amor. Virado, Zé. 38 esse mês, é. Aí, ó. Feliz aniversário pro Galvão antecipado esse mês aí. Dia 29 de setembro. Quem quiser mandar o presente, pode mandar aí. Manda o adereço aí. Boa. Aquele presentinho, aquela permuta. É. E aí, cara, eu comecei... Na verdade, foi o seguinte, cara. O... O Calazans, Calazans Junior, você conhece Claudio Calazans? Claro, tá louco. O pai dele, o nome do pai dele é Claudio Calazans também. Calazans Senior, né? Vamos dizer, né? Pai dele. E o pai dele é... Tinha um projeto social em São José dos Campos. E no dedo do meu bairro tinha a academia deles. Que é uma academia bem famosa, bem tradicional. Academia de musculação. É aquela academia que tem tudo no Brasil. Sim. E aí, cara, meus irmãos, eu lembro que na Olimpíada, acho que de 90, se eu não me engano, na Olimpíada de 92. Aí tu lembra das datas ainda. Eu não lembro se tu me compreendeu. Ah, Verdun, né? Eu trabalhava com o meu pai. Meu pai, na verdade, ele tinha pedido de demissão da onde ele trabalhava. Aí ele, com o dinheiro que ele recebeu, porque ele trabalhou anos e anos nessa eletropaula, o dinheiro que ele recebeu, ele comprou um armazém. Tipo, armazém, uma mercearia. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com o meu pai, tinha uns 11, 12 anos. E logo perto da mercearia era a Academia do Calazans. Ah. E eu lembro que a gente levava a televisão de casa para a mercearia para ficar assistindo a Olimpíada. E aí a gente ficava vendo judô. Eu lembro que a gente começou a ver judô. Eu sempre gostei do judô também. É, aí tinha o Aurelio Miguel, acho que foi quando o Aurelio Miguel ganhou a medalha de ouro. Não lembro se tinha o César Sampaio já, mas eu lembro que o judô brasileiro se destacou naquela Olimpíada. Principalmente com o Aurelio Miguel. Sim. E aí foi quando o meu irmão mais novo começou a implorar para o meu pai que ele queria fazer judô. Ah, quero fazer judô, quero fazer judô, fazer judô. E eu tipo, nada, não curti muito, entendeu? Aí o meu irmão foi, começou a fazer judô. O meu irmão mais velho fazia muita musculação, ele gostava de malhar. Ele é quatro anos mais velho que eu, ele já era meio troncodinho, fortinho e tal. E aí, cara, essa academia, aquelas anos, era onde tinha tudo, tinha todos os espoys. Taekwondo, Karatê, judô, tudo. Aham. Musculação, tinha uma saída de musculação. Todo mundo do bairro treinava lá. Treinava lá, porque não tinha muita opção. Era mais lá e também era o que tu mais tinha, como mais completa. Exato, aí começou a virar aquela febre do jiu-jitsu, quando entrou o jiu-jitsu na cidade, naquela época, aí começou a aparecer jiu-jitsu na televisão, com a malhação, não sei o que. Aí Royce Grace, lembra? A gente ia na locadora, alugava a fita do Royce Grace e tal, via o UFC. Primeiro UFC, eu assistia o... Pô, Royce Grace, que nome é esse? O cara chama o cara de Royce Grace, from Rio de Janeiro. Tipo, o que é esse maluco? Royce Grace foi o nosso primeiro churrasco papo furado aqui, no nosso canal. Primeiro... Ah, é lenda, lenda, lenda. Ele é nosso vizinho, vizinho. Lenda, lenda. E aí, cara, a gente misturou tudo, né? Olimpíada com o UFC, com tudo, foi misturando ali. E aí foi quando o meu irmão começou a treinar, o meu irmão já fazia musculação, e treinava um pouquinho de judô também, mas ele não gostou muito. Aí veio o jiu-jitsu, eles começaram a treinar jiu-jitsu também. Eu fui o último da família a treinar jiu-jitsu. Boa. Porque eu tinha asma, eu sofria de bronquite crônica. Ah, Fabrício também. Ah, eu também. É, e meu pai, tipo, ele falou, não, você não vai fazer judô, você vai fazer natação. É. E na época, meu pai financeiramente, ele tava numa situação boa. Entendi. E aí eu lembro que a gente, a gente foi pra associação esportiva de São José dos Campos, e eu comecei a nadar, competir, natação e tal. Só que aí, cara, eu vi que, tipo, eu não crescia. Eu lembro que, tipo, eu meio que confraternizava, andava um pouquinho com os caras na natação. Mas não crescia em que sentido? Não crescia na altura, na estatura. Eu sou baixo. Não, eu tenho... Você é bem mais alto que eu. Bem mais alto que todo mundo. Eu não crescia no bairro, não, não, eu cresci na altura mesmo. Não, eu não cresci na estatura. Mas quantos de altura? Cara, tipo assim, agora eu tenho, acho que 5, 10, né? 5, 10. Não, seria em... 1 metro é 1,77. 1,77, agora até os 40 parece que cresce ainda, né? Não? Não, não, acho que não. Até o texto. Ah, só posso estar dormindo de ponta cabeça, garaca. Estilo morcego. Daí, cara, eu lembro que quando eu ia nadar, rolava, tipo, igual no campeão de jiu-jitsu, quando você vai, tipo, conversando com a galera e tal, eu tinha uns 12, 13 anos, 12 anos. E aí eu vi os moleques grandão, mano, eu falei, qual a sua idade? O moleque fala, pô, eu tenho 11. Eu falei, caraca, meu irmão, eu tenho 12. E quantos anos você tem? Eu tenho 13. Aí o cara, caramba, você é baixinho, né? Os caras chegavam assim. Ah, é? Até baixinho? Os caras achavam que eu já era outra divisão, sacou? Entendi. E eu era bem baixo. E os caras ficavam super... Aí eu vi isso, cara, que tipo, na verdade, todos eles começaram a nadar com 5 anos de idade, 3 anos de idade. Mas a família tem uma família, todo mundo é meio estatura média. Não tem um tio grandão, que nem a gente, nem o tio... Cara, meu avô era um cara alto, assim, mas minha avó era bem baixa. Entendi. Entendeu? Minha mãe, o lado da minha mãe é bem baixo também, minha mãe é bem baixinha. E aí meus irmãos, a gente é tudo na mesma altura, assim. A gente não tem nenhum irmão grande, assim. Não tem nenhum grandão. Aí, cara, eu vi que na natação eu peguei algumas medalhas, que eu competi assim no local ali, eu ganhei, fiquei em segunda, assim, eu nunca ganhei ouro. Mas eu lembro que começava bem, na hora que dava aquela volta, os caras me passavam. Ah, 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 ah. Feijando finalzinho, assim. A feira do tiro. É, mas, cara, é legal porque, assim, eu aprendi na natação, rola aquela adrenalina também. Pô, tá louco. E aí, tipo, isso me ajudou pro jiu-jitsu também, que eu já senti aquilo. Assim, eu tava acostumado, já era competidor antes de... Já, não, já, pô, eu lembro que eu tinha dois irmãos, né, cara. Um mais velho e um mais novo que eu. Então é tudo competição, né, cara, sabe, assim, muita competição, muita briga, muita videogame e tal. É tudo, é tudo, é tudo. E eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre fui melhor que o Felipe, né. Não, eu ensinei a dirigir. Não, eu ensinei a dirigir, fui eu que ensinei. Bota na bicicleta, não dá pra ir. Eu que te lembro. Bota no snowboard, não dá pra ir. É, não, é a mesma coisa que o meu tiro, não dá pra ir. Não, calma aí. Pode perguntar pro meus irmãos. Bota no carro, eu ganho dele. Eu batia neles em tudo. É mesmo? Mas aqui não, não, aqui não é assim. Felipe. No carro eu ganho dele, no surf eu ganho dele. Felipe, no surf tu ganha. Conhecimento de animais eu te ganho. Malibu, Malibu, ah. Conhecimento... Vamos voltar pro bate-papo. Se não vai dar briga, né. Vai. Cancela o churrasco pra fora. Cancela. Então, aí eu sempre competia muito meus irmãos. Muita competição rolava. Mas assim, uma forma saudável. Sempre fui muito colado pro meu irmão mais novo. A gente era um ano de diferença. O Gustavo, que mora em Barcelona, a gente passou a vida assim, junto. Coladão aqui, né. Coladão. Aí foi quando ele foi pro exército que a gente separou. Ele foi pro exército e eu fui mais pra competição, assim. Mas eu comecei a treinar, a primeira vez que eu entrei e botei um kimono, assim e tal, eu tinha uns 12 pra 13 anos. Ah, entendi. Vou fazer natação ainda. Aí eu fui na aula, o meu irmão me convidou. Aí eu lembro que eu rolei assim, o cara, pô, um moleque me bateu muito lá. Eu falei, caramba, que negócio estranho, né. Aí eu gostei. Só que aí, eu comecei a trabalhar. Porque a minha família passava por uma situação, a merceira do meu pai faliu. Faliu, faliu e mudou a situação. E aí mudou a situação, a gente começou a passar um aperto. E aí eu tive que começar a ajudar em casa. Aí eu trabalhei, eu treinei dos 12 até os 13, 14 anos. Aí quando eu fiz 14 anos, comecei a trabalhar. Aí eu parei. Parei de trabalhar. Com 13 anos eu comecei a trabalhar. É, comecei a trabalhar numa farmácia, na drogaria São Paulo. Office boy. Era office boy, mas o office boy no Brasil faz tudo. É, não, é aquele que faz tudo. Me fala privado. É, é, é office boy, mas é tudo. Meu irmão, ia no banco, pagava as contas, ia buscar remédio no céu. Eu tava já, pô, que bom que eu consegui ir treinando pra ajudar, né. Mas a farmácia, esse emprego que eu tive, foi uma escola pra mim, cara. Porque eu aprendi a chegar no horário, aprendi a sair no horário, aprendi a bater cartão, aprendi a respeitar o chefe, entendeu? Alguma pessoa que... Que não tinha isso antes, não. Não tinha. O cara que nunca trabalhou numa empresa, ele não tem isso. Não tem como saber. Não tem como saber, entendeu? Não sei o cara faz uma luta marcial. Não, mas com 13 anos. É, exatamente. Ou no exército, não é? É, ou no exército, exatamente. E aí, cara, eu comecei a ter aquela noção de autoridade e tal, e eu respeitava as pessoas. Mas teve várias vezes que eu vacilei. Sim. Eu lembro que uma vez, cara, o moleque esqueceu o jaleco dele na farmácia, o uniforme. É, o uniformezinho. Cara, eu peguei o jaleco do moleque, estiquei, fiscava de guerra com o cara, deu um nó. Fiscava de guerra com outro amigo meu que também não era dose. Esticamos, meu, e deixamos o nó bem apertado. Quando o cara voltou, meu, não conseguia desatar o nó. E quando ele botou o jaleco todo amassado, e aí a manager, a gerente, me deu uma catracada, me deu uma bronca, me ameaçou de mandar embora, deu aquela drena em mim. Eu falei, nossa, eu vou perder meu emprego, eu preciso desse emprego para ajudar minha família e tal. Aí isso foi um processo de aprendizado. Só para nós aqui, deu aquela choradinha. Rolou uma chorada. O cachorro molhado. Eu fazia isso, eu estava só brincando, tia. Sim, sim, sim. Cara, que loucura. O que é que tomou o choque de outra pessoa. Não, é, foi a primeira vez que eu tomei um choque assim de alguém que eu falei, caramba, meu. É a surra da vida. Não é brincadeira. E eu lembro que todos os meus amigos que começaram a treinar a judiciar comigo antes, porque eu treinei um pouquinho, aí comecei a trabalhar. Aí os meus amigos continuaram treinando. Eles passavam perto do meu emprego, dava oi para mim com o kimoninho nas costas. Os caras estão treinando e eu aqui trabalhando. E eu trabalhava cinco por um, cara. Eu trabalhava cinco dias e folgava um. Cinco dias e folgava um. Então, tipo assim, se eu folgar a segunda, aí eu folgar a domingo, sábado, sexta. Quando se folgar a sábado, você achar outro final de semana só depois de quatro, cinco semanas. Entendi, entendi. Era horrível. E aí, cara, com isso foi um grande crescimento. Fiquei dois anos lá, aprendi muito. Até hoje, quando eu vou lá ou entro na farmácia, eu vejo algumas pessoas que ainda trabalham lá. Que legal, né? Que eram meus amigos, assim. E aí, quando eu voltei, cara, eu voltei a treinar. O professor Kalazanz deixou eu treinar de novo. Na verdade, ele me deu uma bolsa de estudo na academia dele. E nessa, o meu professor de jiu-jitsu, o careca, tinha se mudado para a cidade também. Então, eu fazia judô no Kalazanz e no careca eu treinava jiu-jitsu, que era no mesmo bairro. Só que aí eu comecei a gostar mais do jiu-jitsu, entendeu? Eu comecei a gostar mais do jiu-jitsu, gostar mais do jiu-jitsu. Eu falei, ah, vou ficar no jiu-jitsu, cara. Aí foi isso aí, foi em 1989, quando eu falei, vou rei de cabeça aqui. É o jiu-jitsu mesmo. O Kalazanz que tá falando é o Kalazanz. O Kalazanz, cara. Eu não conheço o Kalazanz. Desde pequeno. Pô, jogava até em foto minha com ele, tipo, pô, que bom. Eu não sabia, viu? Eu não sabia também, eu não sabia. Sim. Estudou legal, né? Vamos ver essa pauta. Não, e o Kalazanz, ele já, o Kalazanz já era, tipo... Estudou legal a pauta. O Kalazanz já era faixa marrom de jiu-jitsu. Quase... Mas isso não tá no Google. Tá? É, é, é. Não tá no Google. No Google não tá. Tá, mas você não leu, né? Leu? Leu? É que bem na hora que eu tive, entendeu? Porque vi dirigindo lá de Los Angeles até aqui. Bem na hora que eu... Kalazanz, eu falei, tem que pegar a estrada. É, então. Aí foi, cara. Eu comecei a treinar, aí comecei a competir. Aí o meu professor deu sempre muita ajuda, assim. Eu lembro que uma vez, eu usava num kimono. Aí eu comprei do moleque da academia. Aí eu lembro que eu vendi um negócio que eu tinha, que era, tipo, aquela videogame Top Game. Aham, Top Game, aham. Tinha uma arminha. Vendi a arminha pra comprar o kimono. Nossa, aí, ó. Só que aí, em vez de eu comprar o kimono, você falou, não, não pago o kimono. Deixa que eu pago. Paga a inscrição do campeonato. Vamos lá pro Rio de Janeiro que você vai lutar. Aí foi quando eu tive a primeira experiência, assim, de lutar um campeonato, treinando o jiu-jitsu full time. Porque eu tinha competido antes também, antes de eu trabalhar. Sim. Eu competi no judô, uns dois, três campeonatos, e competi um campeonato jiu-jitsu. Eu ganhei a primeira luta e perdi a segunda. Foi a única experiência que eu tinha no jiu-jitsu. Foi em 1996. Puta, bom de data, hein, dos nossos. Eu acho que eu tinha a camiseta, né? Ah, entendi. A Copa Vale. Eu acho que até hoje existe lá. Outro momento, eu acho que a natação te deu um... um diferencial no jiu-jitsu, porque o gás é diferente. É, eu fiz tipo um ano e meio de natação, entendeu? Eu não sei se isso... Mas eu lembro que até na natação era tão competidor que eu lembro do professor de natação chamando outros professores... Pra te ver. Pra mostrar eu. Ah, viu? Eu falava assim, ó, olha esse moleque aqui. Nada aí, moleque. Olha a arrancada dele aqui. Aí eu nadava. Aí os caras ficavam olhando, me acompanhando. Aí eu voltava. Ele voltava. Não, não olha na volta. Faz um peito aí, algum fazia. Vamos fazer um teste ali na piscina. Aí os caras, quanto tempo... Vamos fazer um teste na piscina. É, quanto tempo você nada? Aí eu falava, ó, comecei a treinar faz seis meses. Os caras falavam. Os caras falavam, não. Os caras falavam, não. Não é possível. Então, tipo assim, eu sempre tive um talento no esporte, entendeu? E no campeonato de natação, como eu te falei, eu começava na frente. A arrancada era muito boa. Boa, mas na virada, na virada. E no tamanho também, no braço, na abraçada. Era menor que os caras. Sim, sim, sim. Mas me ajudou pra responder a sua resposta aí. A natação... Deu uma ajudadinha. Ajudou com a drena, entendeu? Com a drena, com o dragão. Não pelo gás, porque foi muita diferença de tempo. Cara, mas eu sempre muito... Foi uma criança muito ativa, cara. Eu morava tipo assim, ó. Eu andava nesses negócios. Aí é bom, né? Eu, irmão, eu zoava com a molecada e brincava de esconde-esconde o dia inteiro. A gente brincava com um aramezinho, assim. Tinha uma rodinha, assim, e botava um aramezinho pra continuar seguindo. Tu não lembra disso? Sim, sim. O rolimã. O rolimã. Sim, sim, sim. Tampinha na areia. Pô, eu sou do interior de São Paulo, cara. Andava de cavalo com cinco anos de idade. A nossa, tu não jogou o tampocross? Tampocross, cara. Tampinha? Tampinha. Tu faz a pista na areia. Ah, sim, sim, sim. Entendeu? Eu jogava o balinho de gude. Também, também, né? O bojão, o bolita. Aí os caras falam, não, esse cara tem que empinar pipa. Empinar pipa eu nunca empinei, cara. Nunca gostei de empinar pipa. A galera fala, não, empinar pipa eu nunca gostei, cara. Nunca achei legal. Eu achava legal. Tu ficava com a pipa ali, aí cortava, tu corria atrás. É, é. A gente fazia em São Paulo. Não curtia. Mas as outras coisas eu fiz tudo. Fiz tudo, cara. Joguei bola pra caramba. Era aqueles pominhos de quadra, de bairro. Sim, sim. Aquela quadra do bairro. Que chato aquele cabelo. Ficava ali. Então tu era destaquezinho no futebol também, né? Tu fazia um... Cara, eu joguei legal. Hoje em dia eu sou pé de pau. Eu também, eu nunca fui bom no futebol, velho. Horrível. Mas assim, jogava e tentei, assim, tentei o meu máximo. Eu tenho um jogador de futebol das antigas, que era primo do meu vô, que é o Sevilla Galvão. E aí meu pai tinha um contato no São Paulo, ele queria me levar pro São Paulo. Pra fazer um teste. Pra fazer um teste e tal. E acabou que a gente não conseguiu, porque meu pai tava sem carro e tal. Putz, tô no detalhe. É, agora tô no jiu-jitsu, aí não mudou nada, mas... Claro, só o salário, talvez. No jogador de futebol é diferente um pouco. Depois dessa primeira rodada do Garage Grill, e aí, como é que tu achou? O que tu achou, Vann? Pô, irado. Hã? Bom, bom, bom. Aprovado, aprovado. Não, tá aprovado, aprovado. Já mostrou os truques aqui, eu vou tentar fazer. Ih, mostrou o truque do Garage Grill, Rafa, que isso. Então vamos continuar. Se deu errado. É. Então vamos continuar, já que a gente tava na infância, né? Tu falou bastante na infância, que foi muito legal. E quando é que tu começou a destacar mesmo, assim, quando tu já era faixa marrom, ou quando era preto, ou quando é que começou a dar o boom, assim, pô? Cara, às vezes eu olho pra trás, assim, e começo a analisar a minha carreira no jiu-jitsu, cara. Cara, Deiza Branca. É Deiza Branca. Deiza Branca, cara. Deiza Branca, assim, ganhei, 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 ganhei. Porque tem aquelas, tem aquela fase, né, do cara, tipo, o cara fica perdendo, perdendo, e aí ele começa a ganhar, né? Mas, cara, eu sempre foi, sempre me dei bem, cara. Aham. E na academia, tipo, quando eu voltei a treinar, em 99, quando eu falei, ó, decidi, quero treinar agora, full time. Passou uns três meses, quatro meses, já tava começando a bater nos azul, batendo nos caras mais graduados, fazer uns duro com os faixas roxas, que naquela época, um faixa roxo, faixa marrom na academia era, ó, entendeu? Naquela época, na nossa área ali, pô. Mas, cara, eu lembro que... Mas tu te mudou pra São Paulo ou não? Já era a época? Não, eu tava em São José ainda, São José dos Campos. São José, aham. É, tipo, eu mudei pra São Paulo em 2003. Ah, entendi. Foi depois, já lembro um tempinho. É, porque depois de quatro anos, né? E, cara, eu lembro que eu treinava, assim, na branca, assim, aí eu lembro que os meus colegas de treino, tem o Chuck, né, que mora em... nos Emirados Árabes agora, aí tem o Pablo, o irmão dele, que também mora lá. Eu lembro que eles treinavam comigo, assim, acabava o Rollers, ô, careca, que é o meu professor, né, o mestre careca, ô, careca, dá azul pra esse moleque, vai, dá azul pra esse moleque. Aí eu ganhei o estadual de branca, o campeonato estadual, porque quando eu voltei na branca, eu fiquei sem perder, quando eu voltei em 99. Aí eu competi, ganhei todos os campeonatos, aí fui campeão estadual, de faixa branca, e aí, cara, eu lembro que depois desse campeonato, a gente foi comemorar, o time foi comemorar. Sim. Eu lembro que a gente voltou pra São José, tal, não sei o quê, aí rolou uma festa na casa do amigo nosso, e a gente comemorando, tal, o careca lá no meio, o nosso professor, né, e ele, o careca era um cara, assim, até hoje. O cara totalmente anti-bebida, anti-coca-cola, anti-tudo. Anti-tudo. O cara é, anti-tudo, o cara é... Ele é só jiu-jitsu. Não, ele focado, e o... Estilo cobrinha. É, coroinha, é, coroinha, assim, tipo, meu, corria, cara, o cara corria todo dia. Coroinha quantos anos, desculpa, Edith? Ah, coroinha é minha idade, né? Agora, coroinha, eu falei, foi, tem 43, né, e o coroinha... Naquela época, eu acho que tinha uns 45, 46. Ah, então é a idade do Filipe, ele tá com 48. Não, 5. É que é diferente, 42 naquela época é diferente. É, 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 é. Ó, 45. Não, mas corinho porque a gente fala porque, assim, eu tinha 17 anos, 16 anos, entendeu? Entendi. Pro, pra mim é 20 anos de diferença, sei lá, quase 30 anos de diferença. Sim, 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 sim. Aí, cara, eu lembro que ele sempre muito focado, né, treinava, ele corria todo dia a gente da aula pra gente. Como era o nome dele de novo, desculpa? Careca, né? Careca, mas o nome do nome... Luiz Carlos Aguimar. Ah, tá. Ele é faixa de... Foi em seu contato com ele até hoje? Foi em seu contato com ele, é professor, que tu... Sim, começou a me ensinar, começou a... Cara, ele falava várias frases pra mim... Tu tem tudo isso que eu lembro até hoje. Que eu tenho tudo guardar até hoje, cara. Entendeu? E eu acho que ele é um cara bem matuto, bem chucrão, assim, né? Mais sábio. Ah, então eu marco ruas. É, sim, mas ele, tipo, é um cara que te chega e fala real. Entendeu? Então tem muita volta. É, eu lembro que uma vez, cara, eu... Aí eu ganhei e tal, a gente foi comemorar e tal, aí... Essa festa e tal, eu lembro que depois que ele foi embora, a galera... Vamos beber, vamos beber. Aí começou como não beber. Aham. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei bêbado, assim, entendeu? Comemorando com a galera. Aí eu lembro que depois ele viu, eu, assim, ficou desexcepcionado. Pô, você, Andrezinho, caramba! Ele falava assim? Ele falava assim, é cariocão, né? Pô, meu irmão, meu irmão, pô, tá dando mole, pô. Cara, eu lembro que ele falou pra mim assim, cara, Coca-Cola, soda, essas coisas refrigerantes, é ruim, não toma. Cara, eu não tomava. Não tomava, porque você ia tomar Coca-Cola até faixa preta, cara. Isso é bom, né? Você ia tomar refrigerante. Que bom, né? Ele, meu... Só que eu jogava Tang, né, pra dentro. Coca-Cola não. Mas o Tang, aquele de laranja. Sim. É tinta, né? E o Kisuko, lembra do Kisuko? O Balbo é mais, pelo menos. É o Kisuko, meu irmão, o Kisuko era um... Anelina. Aí aquele escrito, faz dois litros. Tinha menos que o Tang, fazia dois litros. Basta, tu lembrou? É, eu lembro. Faz dois litros. Faz dois litros. Suco é... Caraca, mano. O Kisuko, Tang, embaixo de limão era bom, de limão. Não, assim, muito bom. Pra fazer geladinho. Tancão de laranja era bom, cara. Falando de laranja. Mas eu traço o Tang, traço o Tang. Sim, aí o Kisuko, cara, eu lembro que tinha umas frases que ele falava pra mim assim, cara. Aí eu peguei a faixa azul. Aí no primeiro ano de faixa azul, meu, eu chegava na final, eu perdia. Chegava na final, eu perdia. Chegava na final, eu perdia. Na faixa azul. Na faixa azul. Eu fui vice mundial, vice carioca, vice paulista. Vice tudo. Fui vice tudo, cara. Aí eu lembro que naquele ano, passou aquele ano, eu fui vice-cavel mundial. E eu andava com o careca direto no fusquinha dele. Ele dizia no fusquinha dele, ele dava aula em várias cidades. E onde ele ia dar aula, ele me levava. Eu era tipo o pupilo dele, assim. Ele me levava. Aí ele dirigindo comigo, assim, um dia. Aí ele olhou pra mim, assim. Andrezinho, ó. Quem é o vice-presidente do Brasil? Aí eu, caraca, meu irmão. Na época? Falei, nem sei, não sei. Não se lembra, né? Lembre-se. Ninguém vai lembrar quem é vice. Para de ser vice, porra. Vou dar uma cita, meu irmão. Boa, boa, boa. Aquele jeitão dele. Aí eu tomei aquilo na cara. Falei, caraca, meu irmão. Que ano era isso? É verdade. Eu tô chegando na final, tô satisfeito. Tô feliz, tava... Ah, entendi, entendi. Ah, já cheguei, sabe? E ele sentia isso de mim, que eu não tava dando o meu melhor na final. Que já tá... Cheguei na final, tô bem. É, cheguei na final. Pô, pô, carioca. Pô, final de tudo, cara. Cheguei nos campeonatos principais. Cheguei na final. Aí no segundo ano... Só pra concluir isso aí, que ano era isso, mais ou menos? Isso aí era 2001. É, o vice do presidente do Brasil era o Fernando Henrique. Bom, continuou falando. Era o Fernando Henrique, bom. Ah, joguei, né? Não era, a gente não sabe. Não dá pra saber, cara. Pô, é difícil. E aí foi essa coisa que tu pegou na... Aí eu peguei isso aí e ficou, cara. Aí no outro ano, 2002, eu ganhei tudo na azul. Fui campeão de tudo. Sim. Mundial, Brasil. Tudo, fez aquele lá circuitinho, né? É, tudo, tudo, tudo. Não perdi, fez absoluto. Pan-americano, tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Puta, o Pan-americano vim pros Estados Unidos... O Pan, na verdade, eu não, não. Na verdade, eu não vim no Pan, na azul. Entendi. O Pan, eu só vim na marrom. É. Só na marrom. E aí, cara, aí a minha carreira foi... Esse foi o único ano, assim, que eu vou te falar que eu, vamos dizer, perdi, assim. Eu sempre ficava em vice. Foi o primeiro ano de azul. Até porque, meu, faixa azul, sou de uma cidade pequena. Caramba, será que eu vou conseguir? Cheguei na final. Fica naquela segurança. Fica naquele negócio. Não tinha ninguém na cidade que era campeão mundial. Entendi. Não tinha nenhum com faixa preta. Entendi. Entendeu? Então eu não sabia qual que era, entendeu? E aí, cara, eu... Aí, depois disso, foi direto, cara. Eu mudei pro Tererê. Na verdade... É isso que eu ia te perguntar. Como é que, quando é que foi essa transição? Qual? Você decidiu, ah, do nada ou tava planejando, ah, vou pra São Paulo, que eu preciso pra São Paulo? Cara, na verdade, em 2002, eu cheguei a morar no Rio de Janeiro, na Academia do Oswaldo Alves. Antes de voltar ao Mundial, eu morei lá. Mas era muito longe lá, cara. Eu falei pro... Professor, professor, às vezes eu quero visitar aqui em São José, quero ver meus amigos. Pô, tá 5, 4 horas aqui. E eu lembro que eu viajava na... Eu viajava no domingo, à noite. Chegava lá de manhãzinha cedo, saía do ônibus, pegava o ônibus da Rodoviária, até Copacabana. Chegava em Copacabana, descia na praia, cara. Chegava na praia, tipo, umas 6, 6 e meia da manhã. Ficava esperando na praia. Quando era 7 horas, eu ia correr com o Fred, São Paixão. Que isso. Que loucura. Eu corria com ele, aí, segunda, era o treino assim. Aí, na terça, quarta, quinta, eu treinava todo dia assim. Quanto tempo tu ficou fazendo isso aí? Quanto tempo tu ficou na terra? Eu ia e voltava, né? Eu comecei a ter um patrocinadorzinho, a Vinar Consórcio, me atrocinou em São José. E aí, eles me davam um salário de 500 reais por mês. E com esse dinheiro, eu conseguia comprar passagem de ônibus, pagava o meu rango lá no Rio. Entendeu? E eu conseguia ficar indo e voltando. Então, eu ia, tipo, cada vez, cada dois finais de semana eu voltava. Às vezes, eu voltava todo final de semana. Só que era muito longe, cara. Aí, eu fiquei nisso uns 6 meses. 6, 7 meses. Aí, foi onde eu falei pro careca. Falei, careca... Eu tava cansado de fazer, é... Pô, tinha que fazer um esforço, tem que se esforçar, mas pô, tava demais, né? Mas eu tava morando na academia, entendeu? Eu morava no Lido ali, em Copacabana, uma quebrada, cheio de... Cheio de coisa errada ali. Pô, você tá ligado? Eu ouvi o que ele ia falar. Cheio de puta. É, cheio, cheio. Aqui no canal é nosso, a gente fala o que a gente quiser. É a realidade, é o que tinha na hora. Na realidade ali, era muito mútuo. Cara, eu ouvi a pessoa morta na rua já. Agora, sabe o que é legal? É o nível lá. Que desde pequeno, foi considerado como um talento na natação, no judô. Sim. Mas tu vê, ele teve um talento, foi reconhecido pelos professores, mas olha a batalha pra chegar onde chegou. Não, sim, é. Acordando sete horas, pegando o ônibus, desespero. Cara, não é o máximo, não é o talento. Eu fiz várias loucuras, assim, ó, que eu paro pra pensar, como é que eu fiz isso? Tipo... Mas é onde que tu tá hoje, né, Dismil? É graças a Deus. Mas que legal, que legal. Verdun, na minha opinião, cara, eu acho... Tipo, tem os irmãos Miao hoje em dia, que os caras falam que treinam pra caramba, não sei o quê. Mas eu acho que nunca ninguém treinou igual eu treinei, cara. Treinou muito, né? Treinei muito, treinei muito, treinei muito, treinei muito. Eu gostava de treinar, eu gostava de treinar. Então quando eu vou ali dar aula, eu dou tipo duas, três aulas, quatro aulas por dia, e os alunos ficam, caramba, professor, como é que você aguenta? Cara, isso aqui não é nada, porque eu fazia, meu irmão. Porra, eu carregava o nego nas costas, subia, descia, trabalhava e corria atrás de patrocínio e pegava um ônibus, descia do ônibus, já ia lutar, voltava. Não, não, era assim mesmo. Era uma correria mesmo, né? Uma correria assim mesmo. Às vezes, quando eu ia lutar, sem o dinheiro da volta. E a única, eu tinha que lutar pra ganhar, irmão. Ganhava, ganhava um peninho e ia embora. Se não, não ia, se não, não voltava. Tá louco, velho. Já que tu correu tanto, te alimenta agora. Ele correu tanto, tá tão cansado. Hoje voltou. Segundo break do Garage Grill. Vamos ver essa picanha, vamos ver. Essa picanha tá... Eu não vou cortar aqui o franguinho. Filma isso aí, Kleber, Kevle, Kleber. Só uma olhadinha. Só aquela... E isso? É, dos nossos? Oh! Ah, impressionante mesmo. Obrigado. Olha, só com o peso, eu não tô nem fazendo força. Eu não gosto, eu gosto de fazer força pra cortar. Ó, só com o peso da faca. Caraca, essa picanha tá... Tá bom, Zona. Pega ali, Zona. Pega ali. Pega ali. Só cuidado do dedo. Pode pegar, Zona. Fala, galera. Depois do segundo tempo do Garage Grill, agora vamos pra parte do perrengue. Ele tava contando aqui nos bastidores pra gente. Muito legal a história, né? Pra chegar onde tá hoje. Como é que foi lá quando dormi na academia, Galvão? Cara, eu morei dentro da academia do Oswaldo Alves. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ali no Lido, ali. Copacabana, Lido, aquela quebrada. Lido? Eu nunca escuto se tem Lido. Nunca, sabe? Eu nunca escuto. É, ali não tem o Leme. Tem o Leme, Copacabana e tem o Lido, que é entre os dois. Que é Bituí. Meu irmão, é Bituí. É Bituí. É sinistro, Lido. E ali, cara, é onde tem... Ali tem uma rua ali que chama, acho que, Belfort Roxo. A rua Belfort Roxo. Que é o posto 2. Posto 2 de Copacabana. Ah. É uma quebrada ali, cara, aquela área, entendeu? E a academia, ela ficava num prédio em cima da padaria. Tinha uma padaria ali na esquina. Eu gosto dos detalhezinhos, velho. Detalhezinhos da padaria. É, onde a gente comia o café da manhã ali, o gato pingado. O pingado, né? O pingadinho, o cafézinho e o... É, e o pãozinho com manteiga. O cara lembra de... O que? Os detalhezinhos mesmo, o cara lembra. O pãozinho com manteiga na chapa não tem preço. Não tem preço, né? Não, bom demais. E aquela manteiga primoura, cara? É, exatamente. É, exatamente. Mas pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. É que eu sou antigo. Ele é antigão? Ai, caralho. Eu sou em época da Favá de Belém, do Creme Rince. Sabe o que é que eu me rindo pra ver? Um negócio amarelo pra analisada. Sim, sim, neutrox. Neutrox. Não, o Creme Rince é mais... Sabe por que eu falei isso? Porque um dia a gente estava falando alguma coisa, e ele pegou e falou assim, é famosa que nem a... Faz uns quatro anos. Que nem a Filipe, Fabrício, a Favá de Belém. Eu falei, Favá de Belém era famosa, mas... Pô, faz um tempo... Sim, sim, agora você está com a Favá de Belém. Eu não vou falar de Favá de Belém agora. Um exemplo bom, pô, famosa que nem a Anitta. Pô, Anitta agora... Não, não, Favá de Belém voltou, pô. Ele foi lá no futuro do tempo. Está de 80. E aí, lá tinha a padaria ali. Então, eu morava ali, a academia, ela ficava num... Era um prédio comercial. Dentro do mesmo prédio, tinha a padaria embaixo. Aí você entrava... Não era um prédio residencial, comercial, né? Então, tipo, tinha academia no segundo andar. Tinha uma empresa que vendia marmitex dentro do prédio, que eu comia nessa empresa todo dia mesmo. A marmita era dois contos. Marmitão de dois contos. O cara te atendia, sabe como? Ele abria só a fresta da porta. Vai querer o quê? Não, é só... Mas você quer falar que estava de básico, né? Não, não. Ele, ó... Ele abria a porta assim, ele abria assim, e aí? Só o olhinho dele. Porque é o quê? Hoje é arroz, frango, estrogonofe. Aí eu mandava, dá um estrogonofe aí. Fechou. Pum, ele fechava a porta, eu pego... E pega rápido, rápido. Como é que ele abria a porta, ou é só no... Não, ele abria a porta na fresta, só passava o braço. Só via o braço com a marmita, assim, ó. Aí o cara ia dar o dinheiro. O cara não abria a porta. Eu acho que... Uma vez eu cheguei a ver, assim, ó, os arrojos, tipo, no chão, assim. Então, resumindo aqui, tu comeu o rato por muitos anos. Estrogonofe. Ô, estrogonofe de pomba? Sinis. Não, sinis. Estrogonofe de frango era de pomba. E de cara era de rato. Pô, desonso. Até deu uma piada. É, quem esquece, ela larga a mamita com esses três dedos, com esses dois, já pega o dinheiro aqui. E a piada, a piada? Não, tem uma piada assim, né? Que o cara foi pedindo, foi numa pastelaria de chinês. Naquelas pastelarias que tem no Brasil, de chinês, né? Sim, sim, sim. O cara chegou lá e falou assim, ó, me dá um pastel aí ao chinês. De carne ou de flango? Aí o cara... De frango? Ok. Aí o cara foi, pum, pegou. Quanto que é? Dois leal. Dois reais, pá, comeu, pá, pá. Aí o cara comendo assim, tomando aquela coca ali na pastelaria e tal. Pra dar aquela descida. Aí daqui a pouco, que no Brasil tem aquelas praças, aqueles lugares que tem uns pombos assim, aí vem o chinês, chô flango, chô flango. Era tipo essa daí, entendeu? Ué, é o papo de chão. Chô flango. Era pastelaria de flango. Chô flango, chô flango. Era bem isso. Era esse estrogonofe de flango. Então agora era brasileiro? Não, era o quê? O que vendia marmité? Ah, sim, era brasileiro lá. Desesgrabando, né? Ah, então era bem como esse, a marmitinha ali na fresca, a cozinha. Porque assim, eu ganhava quinhentos contos por mês. Então, era passagem de São Paulo pra lá, acho que na época eram uns quinze, vinte contos. Então eu já ficava com quatrocentos e oitenta. Ó, olha o cálculo dele. Já ia calculando pra os dias que eu ia comer e tal. E ali a marmita era dois contos, cara. Marmitão grandão. Tu é um cara mais assim, que segura a grana mesmo? Ou tu é, pô, então vamos comer bem? Hoje em dia, né? Hoje em dia, eu nunca fui um cara de ficar assim, tipo, Ai, caramba, não posso gastar, que não sei. Eu nunca fui isso. Graças a Deus eu nunca tive esse... É importante ter isso, entendeu? É importante. Mas eu nunca fui um cara de ficar, tipo, muito apegado, assim, a querer ficar salvando, guardando, sabe? Entendi, entendi. Minha mulher é mais assim, tipo, Ah, não, espera, não gasta um se você não tem dois, entendeu? Entendi, entendi. Mas eu já sempre fui meio assim, sabe? Eu também. É. Então, cara, eu morava ali, daí dormia na academia, né? Dormia, passava o dia inteiro treinando, aí a tarde, a hora que a academia parava, fechava, aí eu ficava dormindo ali à tarde, tínhava um nefzinho, e aí treinava à noite, e à noite dormia lá também, aí passava a noite dormindo e tal. E em cima, cara, da academia, lá em Simão, era uma sauna mista. No Rio de Janeiro, em Copacabana e no Lido, cara. Meu irmão, outros, era sinistro, cara. Sauna mista. É, sauna mista. Não tava lá o flango, flango, flango. Ele devia estar lá, ele devia estar lá. Ele devia estar lá também. O flanguinho tava lá. Era sinistro, era sinistro. Então, aí tinha um cara que trabalhava dentro da... do prédio, ele morava no prédio, o único cara que morava no prédio. Zelador, zelador. Zelador. Era o seu... Eu esqueci o nome dele, cara. Seu João. Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé. E o seu Zé, cara, era estranho, porque o prédio, o cara entregava a marmita assim. Puta que... Sauna mista lá em cima. Sauna mista lá em cima. A academia do Oswaldo era meu um ovo, cara. Ah, muito legal. Entrava só eu, o Fred, e mais um moleque, que era o Gabriel. Era só nós três, cara. A academia tá lotada hoje. Não, é, não cabia mais gente. Entendi. Quem ia lá de vez em quando era a Maldiba e Tete, o Paulão Filho. Opa. Os caras iam lá bater manobra. O Arthur Mariano. Ah, que legal. O Arthur Mariano conhece a minha história. O Arthur Mariano viu lá. Ele até, esses dias ele postou no meu Instagram, comentou, pô, eu vi tua história e tal, eu lembro de você lá e tal. E, cara, e o seu Zé, ele era um cara, ele usava aquelas, sabe aquelas botas de borracha do Brasil? Sim, de chuva, de chuva e açougue. É, mas é de açougue. Quase vão falar a marca. Ele usava aquela bota branca. E ele era um cara meio manco, ele tinha o quadril meio assim, ele andava meio assim. Meio assim. E ele era um cara meio cabreiro. Quer o que? Ele dizia que é meio ignorante, sabe? E eu lembro... Do Felipe ou do Silva? Do seu Zé. É, do seu Zé. Não, eu não uso bota branca. Não uso bota branca. Cara, aí, eu lembro que a academia, o prédio comercial, fechava uma hora da tarde no sábado. Sim. Ele fechava. E tinha vezes que eu ficava lá no final de semana. Tinha que ficar. Então eu tinha que ficar. Então o prédio fechava uma da tarde e ele só abria na segunda-feira, às seis da manhã. Não, o prédio fechava não tinha que ir na manhã. Claro. Eu ficava fechado, eu ficava dentro do prédio. Não, não. Sim, eu ficava dentro do prédio. Trancado. Trancado da uma da tarde, no sábado, até segunda-feira. E abria às sete horas da manhã. Só que às sete horas da manhã, eu tinha que estar no posto quatro. Pra correr. Com o Fred de Paixão. É, pra fazer os exercícios com o Fred. Caralho, fiquei até com previso. Não, a gente, ó, o que que eu fazia? Eu saía correndo do dois até o quatro e corria do quatro até o seis e voltava. Essa era a nossa corrida. Só que eu tinha que correr do dois até o quatro pra chegar no horário. Sim. Então o seu Zé... Ah, é correndo. O seu Zé já ia preparando o prédio, limpando o prédio pra poder abrir ele. Ele passava o pano nas escadas e tal, no elevador. E eu lembro que eu vi o seu Zé, eu falei, seu Zé, era seis e meia da manhã, assim, seu Zé, abre pra mim o portão lá embaixo, preciso sair ali. Não vou abrir agora não, ele era meio cabreiro assim e tal. Meio rabugento, rabugento mesmo. seu Zé, pô, preciso correr e tal. Aí ele descia, cara, as escadas todas meio manco saindo. Ele não ia mais porque ele era meio manco assim e tal. Aí ele abria pra mim, eu saia correndo. E ele sabia que tu tava lá o fim de semana todo? É, ele sabia, ele sabia. Então eu vou parar um pouquinho aqui, que tem uma surpresa pra ti, velho. Sério? Seu Zé. Tá bem, seu Zé. Cara, eu quase vi ele aqui, Seu Zé, imagina o seu Zé, que brilhante. Aí bota aquela música, aquela música de drama, né? Começa a chorar, seu Zé. ele olhou, velho. Seu Zé com a boca amarela, virada. Cleber, por favor, bota o replay depois, ele olhando. Ele olhou, ele olhou. Seu Zé. Antigo confidencial. Seu Zé, bem. Eu imaginei que tinha um monte de gente com balão atrás de mim, alguma coisa. Esse cara. Então eu passava, e o que eu fazia pra ficar trancado lá dentro? O que eu fazia? Porra, trancado é estilo cadeira. Eu ia pro mercado, eu comprava uma melancia, eu comprava uma melancia, comprava uns biscoitos de água e sal, comprava tipo, coisa assim que era, vamos dizer, não perecível, Entendi, pra não precisar de geladeira. Não podia ter comida, então eu pegava umas frutas, bolachas, mas eu vejo que a melancia era prioridade, porque tipo, com a melancia eu conseguia, todo dia eu comia um pouquinho dela ali, durante o final de semana eu comia, eu passava umas horas, eu ficava com a melancia. cobertorzinho, e o travesseiro era a manopla, né? Claro, botar a manoplinha que era bom. A manopla do Barton Mariano, que ficava lá, desleva-tei de que era a manopla. Manoplinha e, e isso, cara, e... Tu tinha que limpar o tatame antes de dormir. É, eu limpava, só que meu, direto eu dormindo assim, Ué, pá, acendia a luz, barata. Barata, meu, ali naquela região é muita barata, É barata e de tudo mais, e algumas coisas mais. sim, sim. Aí a comida do querido lá em cima. Pá, essa da comida foi engraçada, meu. Sim, a comida era... E lá no Rio eu não entendo, que naquela região ali tem, tem aqueles, já viu aqueles lugares que você vai acima, tem aquela salsicha que parece estar uns 10 dias na parada. Pá, do Brasil quando a gente era de roller, a gente ia, só que tinha 2 reais no bolso, ou 1,50. Eu me lembro que era 5 salsicha, Felipe, por 50 centavos. Mas saía, comer feliz naquele momento, que isso. Mas depois, no outro dia, Deus o nível, né? Não, não, o outro dia era a limpeza estomacal. Limpeza estomacal. A minha salsicha, antes de ela ir pra água, tu fazia assim, ela esfarelava. Que isso, é a nossa. Tá, e aí, desosei, daí passou esse perrengue assim? aí eu passei esse perrengue aí, fazendo meu campeão mundial naquele ano. Eu ganhei, Fui campeão naquele ano. Mas também, né? Um perrengue que eu passei... Dieta de quem? Do fresta. Dieta do fresta, né? Não, não, sinistra. Aquela era sinistra. Aí passou, ganhou o mundial, já começou a destacar ali, né? Aí comecei a destacar. Eu, na verdade, eu... Um grande, um campeonato que, tipo, me ajudou muito, assim, que a galera começou a ver eu mais, assim, foi um campeonato brasileiro que teve em São Paulo. Sim. E eu lutei com um cara muito grande, cara. O cara parecia um... O cara não... Gordão, gordão. Gordão, grandão. Absoluto. Absoluto. O cara devia ter um, sei lá, cara, 130. Mais. Mais. O cara era muito grande. Muito grande. O cara era uma bola gigante. O cara era grande. Parecia aquele lutador de sumô, cara. E eu era um cara, eu pequenininho, assim, e eu lembro que eu lutando, assim, eu puxei ele, dei colar drag, fui pras costas dele, ele caiu por baixo, eu raspei o ginásio. É, aí começou, aí a galera, finaliza o gordão. Aí eu, pá, peguei o Brasileiro, aí acabou. Aí meio começou a falar de mim, ali naquela região de São Paulo, ali, e eu lembro que, na época, né, tinham vários amigos meus que eram da Grace Barra, né, que treinavam na Grace Barra, no Rio de Janeiro, porque o professor Oswaldo Alves era meio conectado com a Grace Barra ali. Sim. E dali, cara, eu fiquei meio conhecido ali na Grace Barra do Rio de Janeiro, aí eu lutava uns campeonatos também, lá naquela região ali do Recreio da Barra, na verdade, era só a Barra na época que existia, não existia nem Recreio ainda, eu acho. E aí, cara, eu fui me destacando na Azul. E eu, todo final de semana, eu tava num campeonato, entre região Rio de Janeiro e São Paulo, todo final de semana eu tava lutando alguma coisa, todo final de semana. Eu pegava um ônibus, lutava, voltava, treinava, lutava, voltava, treinava. Veio esqueminha, ele sempre. assim, aí foi a hora que eu, eu, tinha um amigo meu que treinava com o Tererê, foi a hora que eu falei pro meu professor, ó, não quero mais ir pra, pra Rio de Janeiro, muito longe, muito longe. Tinha falado no começo, né, pô, aquela, ir e voltar, não sei o que, posto 6, cara da fresta, barata pegando, isso era o de menos, cara, era mais a viagem de ônibus, porque eu, eu pegava, as viagens eu sempre queria escolher o ônibus leito, então você pergunta, aquela parada, tipo, você economizava muito dinheiro? Tipo, por exemplo, eu ir de ônibus normal era mais barato que ir no leito, ele entra quase o dobro de paro. Ah, eu ia no leito, por favor, no leito, prefiro dormir do que, entendeu? Mas engraçado, 18 anos, velho. Sim. Quanto tempo tu ficou ali nessa, nessa colheria? Acho que uns 6, 7 meses nessa colheria. Ou sim, fim de semana, Trancado lá na academia? o fim de semana eu passava dentro do ônibus, vamos dizer. Não, não, mas é quando tu ficava trancado na academia lá? Sim, quando eu ficava trancado também, ou eu tava dentro do ônibus ou tava na academia. Hoje eu não moria de 18 anos, trancado, fim de semana, e as golias, e as golias, mas é, mas quando você gosta da parada, é isso que eu tô falando, nada te segura, sabe? Tipo, eu gostava muito da parada, era o que eu queria, era o que eu queria, entendeu? Focadíssimo, e aí, cara, eu, foi quando eu tinha um amigo meu que trancado tererê, aí ele, ele falou, pô, vai lá tererê e tal, trancado lá, e de São Paulo pra São José, era uma horinha só, entendi, uma horinha de ônibus, entendeu? Foi mais fácil, aí eu lembro que eu encontrei o tererê na DCC de 2003, conversei com ele na DCC, ele tava lutando, com a costela quebrada, aí ele, pô, tô lutando aqui, falo contigo depois, aí acabou a luta e tal, aí ele me deu o cartão dele, aí eu liguei pra ele na segunda-feira, troquei ideia com ele, aí eu lembro que ele falou, o Leo, que é o primo dele que mora nos Emirados Árabes agora, falou que ele chegou a perguntar, quem é esse moleque aí que tal, pediu pra treinar aqui e tal, aí o Leo falou, esse cara que é duro, esse cara que é duro, esse cara que é bom, aí eu tinha acabado de pegar a roxa, acabado de pegar a roxa, 18 anos de roxa, aí eu fui treinar com ele, aí era em 2003, aí eu fiz o meu cape inteiro pro Mundial, eu lembro que no primeiro dia que eu treinei com o Tererê, cara, eu treinei muito bem naquele dia, treinei com vários caras de nome, faixa preta, eu treinei muito bem, e aí, o Tererê foi rolar comigo, tipo, treinar comigo, eu falei, pô, vou treinar com o Tererê, né, pô, já deu o cartão, mas eu pensei assim, mas o Tererê quando ele luta o campeonato, é muita malandragem, acho que no treino não tem muito isso, não, é, cara, o cara me esminilhou assim, tirou pra nada, agora ele tinha uma faixa roxa e tal, mas, mas com medo, é, muito sinistro, nem sinistro, eu pegava a gola, eu falava, que isso, que pegada, o cara tinha pegado, e aí, depois disso, eu lembro que eu, quando eu fui pra lá, cara, o meu professor que me levou pra lá, né, o Careca, o Careca, né, o Careca foi de ônibus e de metrô comigo até São Paulo, pra me levar pra me apresentar pro Tererê dele, cara, esse Careca aí foi o cara, o Careca chegou e falou, Andrezinho, não tem mais treino pra você aqui, eu quero que você vá voar, irmão, vai voar, vai voar, que bom isso, legal isso, não tem ninguém aqui, então vamos pra lá, ele me levou, primeiro ele foi até o Rio comigo, pra achar outras academias, eu falei, não dá, eu falei, o Careca, independente de onde eu treinar no Rio, pode ser a melhor equipe do mundo, mas essa distância, tá me quebrando, quebrando, você não tira a cabeça de abandonar São Paulo, é, não queria abandonar minha família, assim, queria ver minha família às vezes, entendeu, quando eu pudesse, mas era uma coisa que tipo assim, putz, eu só tenho que pegar um ônibus, não tava 100%, não tava, era 6 horas de viagem, 6, 5 horas de viagem, eu fiz muito isso também, pô, aí era foco, aí eu falei, não, aí eu fui pra São Paulo, que é uma horinha só, e o treino era muito bom, aí eu treinei com, fui treinar com o Tererê, foi o dia que o Careca me levou, e o Careca falou assim, ó, Tererê, eu tô com esse garoto aqui, garoto de ouro, se você quiser falar pra ele, ele vai fazer pra você, eu lembro que na academia do Careca, como o Careca era do Rio de Janeiro, eu não queria que ele fosse embora, então pra mim, o business dele tinha que ser, tinha que estar top, então eu limpava a academia dele inteira, limpava os troféus, e deixava tudo intacto pra, ele não ir embora, pra ele não ir embora, pra ter aluno, entendeu, porque eu era meio largadão, eu sabia que era, a parada visual era importante, entendeu, e aí, cara, o Careca sempre me tratou muito bem, sempre me cuidou de mim, sempre dirigiu comigo, atuco até lado, e quando eu fui pro Tererê, ele me levou até lá, e lá no Tererê, ele falou pro Tererê, eu falei, pode pegar o moleque, moleque aí, vai longe, vai voar, não sei o que, aí eu lembro que quando eu, acabei o treino com o Tererê, eu fui dormir no tatame, eu peguei meu travesseiro, botei ali, e aí tinha uma galerinha ali, o Tererê, tá fazendo o que aí, mano, eu falei, vou dormir, né, não, bora pra casa, bora pra casa, me levou pra casa dele, cara, pô, que irado, aí de lá, então eu fiquei morando com ele, aí foi uma época assim, muito, muito irada, cara, muito irada, e o Tererê fala pra mim, meu irmão, para de treinar, pô, para de treinar, ele fala, ele fala, você tá treinando demais, você tá overtraining, eu falei, overtraining? ele falou, é, nem sabia de nada, eu acordava seis horas da manhã, eu saia correndo, cadê o André? Cadê o posto, cadê o posto? Aí ele, meu irmão, esse cara tá maluco, aí com o Tererê, eu aprendi, eu aprendi o schedule, né, a agenda de treino, ele fala, o treino, o descanso também é um treino, aí ele fala, o descanso também é um treino, você tem que saber descansar, aí foi a época que eu comecei a crescer, é a época que eu comecei a ganhar massa, porque eu não descansava, eu ficava o dia inteiro treinando, aí foi a época que eu comecei a treinar com o Tererê, foi quando eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a treinar nutricionista, comecei a aprender a parada, o Tererê que era considerado ali, o malandrão dos jeitos, o Tererê, o Tererê é muito profissional, o Tererê é profissional, profissional assim, em termos de atleta, meu irmão, ele não tomava também refrigerante, ele comia o carboidrato antes da proteína, ele comia só o arroz e o feijão primeiro, que nem a gente, a gente comia o carboidrato, acabava o arroz, acabava o arroz, ele comia, daí ele comia a carne, não, ele fazia tudo certinho, ele tinha o nutricionista dele e tal, não, ele fazia tudo certinho, ele era, e aí cara, eu lembro que, às vezes a gente ia comer assim, eu, ele, o Demia, o Demia Maia, eu lembro que uma vez o Demia Maia tava tomando uma coca, aí o Tererê olhou pra ele assim, ó, Saulo Ribeiro tá tomando suco de laranja, tá na hora, o Demia na hora, mas ele era assim, que o Tererê é muito engraçado, em tudo, foi muito legal, então com o Tererê, essa época foi quanto tempo assim, ficaram juntos assim, eu fico com ele até, todo dia assim, até 2006, foram três anos, aí em 2004, foi onde aconteceu várias coisas na vida dele, né, que teve que mudar um pouco, sim, 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 mas eu fiquei com ele lá na academia até 2006, eu era o cara que, depois que eles, que ele saiu do grupo, e qual academia que era? era TT, aí depois dali, acabou essa coisa aí, tu foi pra onde depois? aí cara, eu comecei a liderar muito a equipe, sim, eu era muito novo, eu era o meu primeiro ano, eu era faixa marrom ainda, quando eu comecei a cuidar da equipe, eu comecei a dar aula pra todo mundo, quando eu peguei a faixa preta, o Teles me dirigiu até o, até São José pro Careca me dar preta, pô, que legal, o Tererê, o Tererê tava sem condições de me dar preta no dia, aí eu fui, voltei, o Careca me amava preta e tal, e aí, mas eu sou faixa preta Tererê, me considerou um cara, entendi muito com ele, me ensinou muito, e aí cara, eu, eu, conversei com ele, com o Tererê, com o Teles, eu precisava de ter um, um coach e tal, foi quando eu, fui treinar com o Demia, com o Leozinho, com o Cumprido, que era a antiga Brasa, 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 isso, isso, que na verdade era o nosso time, quando eu cheguei, quando eu cheguei em 2003, a gente tava tudo junto, entendi, aí em 2004, ele decidiu sair, aí quando ele, aconteceu as coisas com ele, eu falei, ah cara, depois de dois, três anos, eu falei, não tem como eu ficar, dando aula, treinando, sendo que eu tenho sonhos, eu quero só treinar, aí quando eu fui pra Brasa, acabou que eu, fiquei dando aula também, entendeu, o Leozinho viajava muito, a galera viajava, eu tinha que, eu era o cara que ficava ali, a galera, puxa o treino aí Galvão, aí eu puxava o treino, só que eu agradeço a tudo isso, porque me formou como professor, me ajudou muito, e aí cara, meu primeiro ano de faixa preta, veio né, na roxa, na marrom, eu ganhei peso absoluto mundial, na marrom eu ganhei tudo, tipo, ganhei tudo, ela bem no auge ali, onde tu tinha treinado tudo, todo aquele esforço tinha feito, você ganhou na marrom, sim, na marrom cara, foi, você lembra, você lembra, claro que eu lembro, todo mundo, lembra o Brasil inteiro, nossa, era uma época boa assim, tudo que eu fazia dar certo, traz muito né cara, traz demais, tava no automático já, no automático cara, e aquela vontade, a galera sempre pergunta, você não fica nervoso pra lutar, eu fico nervoso, eu fico nervoso, mas eu curto mais, eu curto mais o momento de eu estar ali, do que o meu nervosismo, entendeu, então eu acho aquela parada, de eu estar ali, de eu estar fazendo o que eu amo, de eu estar lutando com um cara bom, de eu estar tendo uma chance, de dar um passo a mais na minha vida, eu acho aquele momento ali, muito maior do que a minha, a minha adrenalina, entendeu, que todo mundo tem o meio, todo mundo tem a adrenalina, todo mundo fica até um pouquinho, às vezes inseguro, acontece, de repente não treinou tudo o que deveria, ou às vezes tem uma lesão, está escondendo a lesão, tem várias situações né, todo mundo, e aí depois de tudo isso aí, essa fase boa, que tu teve na marrom, tudo que tinha feito esse esforço, e aí quando é que, a decisão, que teve essa decisão, de vir para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos, foi uma decisão ou aconteceu? Então, eu fui campeão mundial na preta, aí eu ganhei o mundial, eu tinha três meses de preta, quando eu ganhei o mundial, primeira vez, em duas semanas de faixa preta, eu fui campeão pela americana, isso aí são os campeões, nada viva, os caras são foda, também, também, você foi assim, foi assim? Três meses? Não, eu fui, eu peguei a preta, e fui campeão mundial também, peguei e competi, é o mundial mesmo, é o mesmo ano, esse cara aqui é fogo, o que ele fez, ninguém faz, mas cara, eu fiz o meu nome, já tinha feito o meu nome na marrom ali, mas quando eu cheguei na preta, eu comecei a ganhar já, e aí eu vim para os Estados Unidos todo ano, primeira vez que eu vim, foi com Tererê em 2004, lutei o Pan aqui, aí eu fiquei indo, foi a minha primeira viagem de avião, foi para os Estados Unidos, para Califórnia, primeira viagem de avião, nunca tinha viajado de avião na minha vida, primeira, vim direto para cá, aí eu lutei o Pan americano, aí eu ficava na casa do amigo nosso, que é o Carlos Valente, O Valente? É, o Cão, a gente ficava junto com ele, ele era ligão dele, foi onde eu conheci ele, a gente começou a vir, eu vinha todo, cada duas vezes por ano, assim, a gente vinha para cá, aí quando eu ganhei o Mundial de 2005, eu vim, porque eu tinha uns seminários aqui, tinha arrumado seminários, sempre acontece isso, dá um, é, eu vim para ficar tipo uns dois meses aqui, só aconteceu, eu vim, fiquei um mês aqui, dei uns dois, três seminários, fiz uma graninha, aí a minha esposa chegou, minha esposa na verdade é a minha namorada, a minha namorada na época, faz quanto tempo você está junto já? Desde 2004, 2004, faz a conta Filipe? 14 anos, não, 16 anos, 16 anos, 16 anos, casado 14, casado 14, eu casei em 2006, ela é do Rio ou de São Paulo? Ela é de São Paulo, de Ubatuba, que é litoral de São Paulo também, é Caissara também, é boa essa praia Ubatuba, não é? É para o surfe? Ubatuba é, Ubatuba é litoral de São Paulo, perto do Rio. Qual é a praia de São Paulo que é boa para o surfe? É, Ubatuba. Ubatuba, Ubatuba, Ubatuba não é lá? Não, 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 não. Ubatuba é só. Voltamos para a transição dos nossos, e aí a transição do, como é que? Pum, pum. É, então, cara, aí eu, eu, eu quero contar essa história, porque foi onde, uma vez eu estava na Casa do Cão, depois que eu ganhei o meu primeiro mundial, foi a história da medalha que eu te mostrei lá, que queimou, a casa pegou fogo, irmão, a Casa do Cão ficou em chamas, eu quase morri dentro da casa, corpo de bombeiro, patuco até o lado, é, televisão na tua cara, Fox News, ai, eu tossi no, tossi no, cuspi no preto, fumaça, foi sinistro, foi sinistro, foi um terror que a gente viveu, uma noite de terror, um acidente, um acidente que aconteceu, pegou fogo na casa inteira, eu perdi tudo que eu tinha, na verdade, quando eu vim para a América, ficar dois, três meses, você traz essas melhores roupas, e eu não tinha bem material nenhum, meu bem, material eram as minhas roupas, é o kimono, ele que era, o que trabalha, documento também, tudo, tudo, ai eu lembro que quando eu, a gente voltou para casa para ver, se tinha alguma coisa sobrando aí na casa e tal, a única coisa foi intacta, cara, foi uma bíblia, a gente tinha, com o passaporte dentro, e tinha grana dentro, tinha grana dentro, tinha uns 3 mil dólares ali, e o papel é fino na bíblia, pega fogo rápido, eu peguei todo o passaporte, peguei o dinheiro, tudo intacto, não pegou fogo no meu passaporte, não pegou fogo no dinheiro, e não pegou fogo na bíblia, dentro da bíblia, eu tenho o passaporte até hoje, a folha da bíblia é muito fina, o passaporte ele tem umas, umas paradinhas, que dá para ver que um foguinho bateu ali, entendeu, e ai, eu não perdi os documentos, ai os 3 mil dólares que eu tinha, eu comprei roupa de novo, só que passou uma semana, no final de semana daquele evento, daquela mesma, na mesma semana que pegou a fogo na casa, teve um campeonato, que valia tipo 3 mil dólares, entendeu, e ai eu falei, vou lutar esse campeonato, eu lutei com o Lovato, lutei com o Xande, fiz a final com o Xande, foi legal, só que cara, antes de eu chegar na final do absoluto, minha mulher foi lutar também, ela falou, luta ou não luta? ela falou, ah luta, estamos aqui já, luta aí, vai descontrair um pouco isso que aconteceu, nossa vida e tal, cara, eu lá pegando um açaí, a minha mulher já tinha entrado para lutar, um açaí do carioca, não, ah, carioca, açaí, um açaí, o açaí nem se compara com o carioca, aí cara, devolve os 14 contos, devolve, devolve eu não vi meu, aí cara, eu fui comprar um açaí ali, aí quando eu olhei para trás, aí já tinha uns caras daqueles paramédicos no tatame, aí vinha o Bibiano Fernandes, Bibiano estava, Galvão, Galvão, tua mulher acho que quebrou o braço, caraca, minha mulher quebrou o braço, queimou na quimura, queimou na quimura, porque só pelo movimento que tu fez, agora eu vi, ele fez assim, não fez assim, ele fez assim, quebrou, queimura, deu um, é que nem pegar uma toalha e fazer assim, pegar uma toalha e fazer assim, exato, foi isso aí que aconteceu, Felipe, quebrou aqui, muitos anos, só pelo movimento, aí depois, cara, foi para o hospital, né, o caso pegou fogo, foi para o hospital, e tal, e, aí eu fui, aí ela falou, fica aí que eu vou cuidar da Jéica, a Suzy, a mulher do Kid Peligro, Kid Peligro me ajudou muito nessa época, o Kid Peligro é o cara lá de Hawaii, é, ginástica natural, mas ele era o cara aqui em São Diego também, sempre foi, sempre foi, Kidão é muito envolvido, e ele, pô, me ajudou muito, me ajudou muito, dormi na casa dele naquele dia e tal, me deu umas roupas, sim, aí ele que falou para mim, cara, já que você está aqui, a casa pegou fogo, não volta, fica aqui, porque depois que a minha mulher que eu vou abraço, ela não quer ficar aqui, isso aqui não é para mim, perdi tudo, estou com o braço quebrado, quero voltar para minha casa, quero ver minha mãe, primeira coisa, normal, normal, aí eu falei, aí eu tive que acalmar ela, aí a gente ficou aqui mais uns cinco meses, depois de tudo, dando seminário, e a galera começou a ajudar, tipo, eu fui para Las Vegas, na academia do Mica, o Mica me botou para dar aula particular para caramba, para dar seminário, e eu consegui juntar uma graninha, sabe, voltei com uma grana para o Brasil, que foi essa grana que eu consegui comprar os móveis da minha casa, mobiliar a minha casa, fazer todas as coisas que eu precisava fazer para casar, até pagar a festa do casamento, por quê? Passou um tempo, olha essa aqui, essa que foi sinistra, o que acontece, pegou fogo em tudo, aí pegou fogo nos remédios da mulher também, e quando a asa começou a mexer melhor, gravidou, que doida, eu lembro que a Suzy do Kid falava, não, tu na bolha do problema, é que o plástico é quebrado, não, 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 eu nasci em 2006, e eu casei em 2006, e aí, minha mulher já estava grávida, já, aí eu estava num processo também, que eu, eu estava num processo de conhecer também a Deus, tal, assim, eu acredito muito em Deus, tem uma minha fé, mas eu estava nesse processo, aí isso foi um baque, assim, ah, eu comecei a ver a minha filha crescer ali na barriga da minha mulher, eu falei, caramba, aí eu comecei a ter um discernimento da vida melhor, aí eu comecei a ser mais responsável com as minhas atitudes, e foi onde realmente mudou, mudou tudo, e aí, cara, daí pra frente foi, cara, aí eu 2006, eu mundial de novo, 2007, aí foi ele, e agora, em 2008, eu fui para o MMA, sim, ah, isso é parte do MMA que é bom também, eu tinha, aí eu fiquei dois anos no MMA, fiz sete lutas, a pauta, eu faço uma pauta, eu faço tudo, cadê o nome, tá aqui no telefone, daí eu, eu tenho essa parte do MMA, por que tu começou a fazer, e por que tu parou de lutar o MMA? é, então, o MMA eu comecei porque o Jiu Jitsu, eu era campeão mundial duas vezes, já três vezes na verdade, não tinha parte financeira também, não tinha nada, não rendia, como podia, não, render para poder viver, é, eu ganhava ali os meus 1500 reais por mês, pagava minhas contas, ali de casa, entendeu? Mas não era o suficiente, não era o suficiente, entendeu? Tinha minha filha já, dava muita aula particular, e o atleta de Jiu Jitsu, ele tem que dar aula, ele não consegue viver só, treinar, hoje em dia até dá um pouco, mas naquela época, muito menos, entendeu? E aí lutou, e aí eu fui para o MMA, falei, eu quero uma vida melhor, financeiramente, dar um futuro para a minha família, para a minha filha, mas eu quero saber se tu, era o que tu, também, de repente tu gostava também, ou era mais porque era, pô, só a parte financeira me interessa? Os dois, era os dois, mas tu gostava também? Não quanto Jiu Jitsu, entendi, eu acho que isso foi o, é isso que tipo, é assim né cara, tipo, o que você faz com muito amor, o financeiro vem, entendeu? Você pode ser um jardineiro, se um jardineiro sinistro, ama aquilo que faz, você vai, você vai ter uma, uma solidariedade financeira boa, então é porque você está fazendo o que você ama, parece que é o teu propósito de vida, eu acredito nisso também, entendeu? Eu acredito muito nisso, é isso, porque é muito difícil tu, fazer o que tu gosta e viver disso, porque é muito difícil, chegar nesse ponto, que é o que todo mundo busca, né? É, e eu acho que tipo, tem muita gente que faz as coisas mais pelo lado financeiro, e eu fiz muito mais pelo financeiro, naquele momento, naquele momento, do que tipo assim, uma parada que eu quero fazer, menos que eu goste é o meu sonho, sabe? Aí eu fui, ganhei uma luta, ganhei outra, ganhei três lutas, aí perdi a quarta, aí ganhei a quinta, ganhei a sexta, perdi a sétima, e a sétima eu fui com o Tyrell Woodley, fiz sete lutas, e lutei só com o cara duro, cara, porque eu era campeão mundial de jiu-jitsu, ninguém queria lutar comigo, minha estreia eu fiz com um cara que era veterano do Strike Force, o nome dele é Jeremiah Metcalf, o moleque, ele já tinha umas 12, 13 minutos, quando eu comecei, é, tá boa a memória, é, lógico, eu que lutei, é, tô meio porrada, eu, eu cheguei a lutar no Strike Force também, só que eu não sei se eu, quando eu lutava, tu tava lá ainda, acho que não, não, eu, eu, quando você lutou, que ano que você lutou com o Fedor ali? ali foi em 2010, eu tava, eu tava lá, tava ainda, eu me lembro, foi quando eu tava mudando pra cá, quando eu lutei a minha última luta, foi contra o Tyrell Woodley, eu tinha ganhado, eu acabava de lutar com o Macaco, eu lutei com o Macaco também, caralho, só pegou pedreira, só pedreira, os caras que eu lutei tudo, tinha menos de, no mínimo, 10 lutas, no mínimo, todos, eu lutei, e aí, aí perdeu essa luta, eu perdi pro Tyrell Woodley, mas é tipo assim, eu tinha chance ainda de, eu, todo mundo, tipo, que treinava comigo, acreditava um pouco em mim, tipo, pô André, caramba, você, pô, você tem um talento pra parada, o Anderson Silva, o Minotauro, os caras, tudo, me, 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 me receberam ali, tava me dando uma guarita boa ali, entendeu? Jam direto, jam direto, jam direto, mandei um gancho aqui, mas cara, eu, a parte de, eu fiquei tão, tão assim, ah, tem que aprender o boxe, tem que aprender o Mai Tai, que eu meio que eu desci o Jiu Jitsu de lado, todo mundo, aí mesmo, o que aconteceu? A faca, falei pro Bochecha agora pra não fazer isso, pra tomar um cuidado com isso, isso aqui, olha lá, vai se cortar Felipe, isso aqui, isso aqui é o Jiu Jitsu, isso aqui é o boxe, o Mai Tai, aí o que o cara faz, o cara fica só amolando isso aqui, aí isso aqui desamola, aí chega na hora, tu chega no Mataleão, tu não consegue finalizar, tu chega num leg lock, não vai conseguir, ou tu perde a posição, entendeu? perde o tempo, perde o time, a faca fica, mas impressionante, isso é sim, você perde, você perde, você perde o, é, o refino, aquela parada, entendeu? E eu perdi um pouco, assim, teve um assunto que eu lutei, que tipo, o cara me deu uma barrigada, eu perdi, todo mundo, todo mundo passou por essa fasezinha, esquecer, e o cara que vai lutar com a gente, é, o cara vai treinar jiu-jitsu que nem um louco, o cara é campeão de jiu-jitsu, o cara vai fazer três meses de jiu-jitsu específico para sair das suas posições, mas eu acredito que nunca vai ser suficiente, não vai ser suficiente, mas você tem que estar com o jiu-jitsu muito afiado, porque ele vai estar treinado para defender, o normal das pessoas falarem, fãs, a galera fala assim, ah, tu não precisa treinar jiu-jitsu, tu já é especialista, não, é o contrário, eu tenho que treinar muito para manter o jiu-jitsu que eu tenho, não é? o jiu-jitsu fino é o dia-a-dia, se tu não ficar no dia-a-dia, o jiu-jitsu fino vai para o banheiro, acho que funciona nem no jiu-jitsu, acho que é tudo, essa faca aqui é o melhor do mundo, foi bom oizinho para o Felipe, o melhor do mundo, se eu ficar cortando aqui, e aí cara, foi quando eu falei, ah, vou abrir minha cadeia, eu tipo, eu entrei num, tipo assim, entrei num, num caminho, numa bifurcação, ou eu vou, sigo a carreira aqui, passo mais perreio aqui, ou eu volto para onde eu já era bom, e tento fazer alguma coisa, para poder ter para o resto da minha vida, tá bem, entendeu? E eu sei que depois do MMA, eu vou ter que voltar para o jiu-jitsu, entendeu? Quem dá aula de MMA, academia cheia, é difícil, é difícil. Ah, o chefe é o jiu-jitsu. É. Mas Rafael Cordeiro, entendeu? É o mestre, é o mestre, mas é isso aí, é um caso isolado, é outro nível, é outro nível, é um caso isolado, não mais. O cara nasceu para isso, entendeu? Falou tudo mesmo. Então, aí cara, eu decidi, eu tive a oportunidade de morar aqui em San Diego, um cara me ofereceu academia, ele me deu academia 100%, não que ser sociedade, não que ser sociedade nem nada, é tua, pega, vai, e paga aí 400 horas de aluguel só, e tá bom. Acontece muito isso, o Vipo sabe também, a gente sabe disso, que sempre tem uns padrinhos, a gente fala padrinho, mas é padrinho, mas a gente fala padrinho como brincadeira, que sempre os caras querem, porque os caras, eles gostam de ti, eu gostei de ti, eu te ajudava, ele vê o teu esforço também, ele também tem aquilo, aí o cara escuta isso aí, mas daí foi fácil, ganha um cadeirão, não foi, e a prisão lá em Copacabana, porque acontece tudo, tudo que você recebe na vida é um merecimento, é um merecimento, tem sorte, se você merece, você vai receber, seja dentro do seu coração uma atitude que você teve, pra alguém, pra ajudar alguém, ou aquele perreio que você passou, aquele deserto que você passou, e veio alguém e falou, agora você está no Asis, agora é a hora de tu beber água, entendeu? E acontece mesmo, a vida é assim, não adianta o cara ficar esperando cair do céu, não vai, não tem como, não existe isso, ah não vai, desde a faixa branca, o Felipe não vai, desde a faixa branca, desde a faixa branca, eu, sempre os meus colegas de treino, sempre assim, pô, Galvão, está treinando pra caramba, estou aqui, 50 contas do seu campeonato, estou aqui, tipo um kimono, comprei esse protetor aqui, você quebrou a orelha, eu vi que você quebrou, estou aqui, tinha uma galerinha, tem uma galerinha sempre na academia, que tem um dinheirinho, que pô, e não é por obrigação, porque o cara quer fazer, sim, o cara vê o teu esforço, ele vê o teu esforço, e gosta da pessoa também, exatamente, e aí, cara, foi uma transição assim, que eu fiquei assim, eu vou parar e vou voltar, mas eu nunca mais voltei pra MMA, porque eu dei tão certo na minha volta no jiu-jitsu, porque meu, primeiro ano que eu voltei, eu fui double gold no jiu-jitsu, do ADCC, do ADCC, do ADCC preso absoluto, aí ganhei o mundial, aí ganhei, eu ganhei mais título mundial, do que da primeira vez que eu aposentei, e eu já estava ficando velho, mais velho, entendeu? Então eu ganhei 6 títulos na ADCC, ganhei 4 títulos mundiais, a ADCC é o que tem mais na real, não é? 6 títulos, ninguém fez isso, ninguém tem isso aí, são 4 absolutos, e 2, como é que é? 4 super lutas, 4 super lutas, e 2 absolutos, não, 1 peso e o absoluto, eu ganhei peso absoluto em Londres, então quando tu ganhou o peso, veio do Tôquinho, e do Papo Povic na final, eu estava lá, foi em Londres, aí quando tu ganha o absoluto, você vai para a super luta, e na super luta, o Braulio tinha ganhado o Jacaré, aí eu lutei com o Braulio em 2013, eu ganhei do Braulio, aí no 2013, o campeão absoluto foi o Cyborg, aí eu lutei com o Cyborg em 2015, aí eu ganhei do Cyborg, aí em 2015, quem foi o campeão absoluto, foi o Calazans, eu lutei com o Calazans, em 2017, eu ganhei do Calazans, o amiguinho lá de... é, o Calazans, eu lutei com ele, foi ruim cara, foi difícil essa luta, psicologicamente, eu já lutei com o meu professor, foi o Domingo Março, o Corleto na ADCC, os caras fazem de propósito, eu acho, não, foi, foi, é brincadeira, é brincadeira, e aí em 2017, o Felipe Pena ganhou o absoluto, aí em 2019, eu lutei com ele, ganhei dele, e além de eu ter ganhado as quatro super luta, eu fui o único atleta que lutou com os campeões do absoluto do ADCC anterior, sim, porque muitas vezes muda, muitas vezes muda, eu lembro que quando o Robert Drysdale, ele tinha que lutar com o Roger, o Roger não pôde ir, aí teve que lutar com o Jacaré, aí teve que lutar com o Jacaré ganhou, muito legal essa aí, então eu consegui ganhar dos caras que realmente, eu ganhei do Braul, que era o campeão da super luta, e era o campeão double gold de 2009, na Espanha, ele foi o campeão do peso absoluto, lembra? a gente tava coordenando lá, a gente tava lá, tu lembra? a gente tava com a torcida lá, tava lá tua casa, né? nossa, eu lembro, eu botei o ônibus lá, foi em 2009, eu botei o ônibus lá dentro, eu lembro, você entrou dentro do negócio, tu tô com um camisetão grandão, tu gostava de abafar os caras, né? patrocínio, aquela camisa, tu enrolava nos caras, aquela camisa, até tem uma do Cyborg, o Cyborg é dos nossos, legal, a gente mora demais, mas é do Cyborg, vou ter que contar, passei agora do Cyborg, assim, segura ele forte pra caramba, aí o Cyborg olhou assim, pô, o Cyborg tá forte pra caralho, hein? ele falou isso, eu falei, pô, Cyborg não fala isso, que aí eu vou ganhar a luta, ele é mesmo, ele é o cara do bem, né, o cara é, tem uma boa técnica, ele tá numa fase, ele tá numa fase agora, ele tá no auge dele agora, quando ele tá perto dos 40, ou 40 já, se macarra, não, dá pra ver que é dos nossos, legal, assim, jeito de falar, não tem muita convivência com ele, ele mora em Miami, ou Orlando? Miami e, mas o cara assim é diferenciado mesmo, tu vê que é um cara gente boa mesmo, assim, é, não, muito, é verdade, coraçãozão, é verdade, é verdade, é verdade, o cara é família, família. E tu pretende lutar agora em 2021? Então, é isso que tá, galera, o ADCC me contactou já, perguntou se eu quero ir, me ofereceram uma premiação melhor, mas eu tô negociando, tô negociando, eu não aceitei, assim, eu quero, eu já tô aposentado, eu já tinha falado que eu ia aposentar, depois da última luta, em 2017 eu falei que eu ia aposentar, aí é sempre isso, aí os cara querem que querem, porque querem ver essa luta minha contra o Gordon Ryan, né, sim, sim, que é um moleque que tá bem pra caramba também, tá mesmo, realmente tá muito bem, tá muito bem, aí os cara querem ver essa luta, pra querer tirar tema, né, o que 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 tu acha do negócio da chave de pé, assim, eu vou te falar, né, eu quero saber a tua opinião primeiro, sobre a chave de perna, o que que tu acha desse negócio, todo mundo que, ah, esse aí é o bicho do pé, só vai na perna, só vai na perna, qual a tua opinião sobre isso, que nunca não existia, muito antes já tinha, mas hoje em dia é muito comum, chave de calcanhar, chave de joelho, americano no pé, o que 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 tu acha disso? Cara, eu acho que é uma técnica, também, eu acho que é uma técnica, eu acho que se é, ela tem efeito positivo, faz você ter a vitória, por que não? É, eu também tô de acordo contigo, porque as pessoas, ah, é um jogo feio, não interessa, não, porque o cara vai só no braço, na antiga, vai só no braço, vai só no pescoço, o cara vai só no braço, pô, mas é o que tá funcionando, exatamente, isso é jogo de jogo feio, cultura do jiu-jitsu, eu tava estudando sobre isso, porque assim, na época tinha os fadas, que era do subúrbio, que o fado dava aula pra gente, que não tinha condição, e a família gressa, que trabalhava com a nata do Rio de Janeiro, o que acontecia, a grande diferença dessas duas, além da família gressa e do fada, é que os fadas davam muita chave de pé, que daí começou, ah, não, chave de pé é coisa de suburbano, por causa do fada, foi dessa aí, por isso que tu, que é um cara de raiz do jiu-jitsu, tu, ah não, a chave de pé é feio, não, eu não falei isso, tu falou agora, não, eu falei que falava, eu não falo, eu não acho isso, eu acho que é uma técnica também, as pessoas que falam, é da cultura do jiu-jitsu, nesse ponto que eu ouvi, eu acho legal também, eu acho que é uma técnica, na verdade o Verdun começou com isso, falar que é feio, não, eu não acho, eu acho legal, porque é uma técnica também, é uma técnica, claro, é técnica, é técnica, eu não acho nada de feio, e hoje, o que acontece, hoje em dia, uma técnica nova, ela chega mais rápido, nas academias, do que nunca, por causa da tecnologia, aí social media, o youtube, não sei o que, é um campeonato, o cara assiste, estuda, não sei o que, o aluno sabe, antigamente, se fosse na época, sem o youtube, sem nada, talvez, só aquele cara, que faz aquilo, saberia fazer aquilo, se você saber fazer aquilo, que ele faz, você tinha que treinar com ele, hoje em dia, você pode aprender de longe, e aí vai todo mundo, aprender ao mesmo tempo, está dando certo para ele, pode dar certo para mim, acho que é, vou dar mais um breakzinho, que o Felipe botou mais, a secana aqui, a parte 3, é o break 3 da picanha, não, o amiguinho que come, bate em medalha e fome, é um monte, um monte, um monte, uma medalha Felipe? um monte de medalha, e a fome igual, igual, meu Deus, é um livro legal, hoje é dia da reposição, de proteína, ah entendi, a proteína vai pegando, está pegando, e o garfo, viu que eu lancei, o garfo novo agora, lançou o garfo novo Felipe? claro, facas Medeiros sobre isso, o Medeiros foi lá, entregar os, não, o Medeiros é foda, o cara faz, e é tudo feito a mão, não, isso aqui é peça única, peça única, mas não é lá do sul, é lá de venda, feito a mão, tu imagina, não é máquina, não, ele faz tudo na mão, essa faca aqui é na mão, não, é tudo, é naquela tem, 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 até ficar do jeito, caraca, que feliz, e o bom disso, é que assim, é uma peça única, e é para aquelas pessoas, que gostam de fazer, então tu tem, quer tirar onda, tu tira o teu material lá, e bota na mesa, e ó, vai, entendeu? o momento mais esperado, que é o, perguntinhas dos fãs, não, não era assim, o povo quer saber, tu quer mudar o quadro? não, nem sabia, agora vai, é, mudou, não, agora foi, agora já foi, então galera, o negócio é o seguinte, a galera mandou perguntas aqui no Instagram, eu queria agradecer a todo mundo, claro que não, dá para fazer todas, mas a gente vai fazer algumas, que a gente escolheu, então a primeira já sido o Kaku, no Jiu Jitsu, prefere jogar por cima ou por baixo? Por cima, por cima, claro, acabou, é igual a vida, é melhor estar por cima, né? é, 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 o K.O., a galera ensinou legal, vai Felipe, só vê, só vê, o Kuri Juliano, voltaria a lutar em MMA? Voltaria. Olha os patrocinadores e eventos maior, eu acho que agora, talvez seria até melhor, é a experiência que eu tenho, porque quando eu lutei MMA, eu não tinha wrestling, cara, não sabia nada de wrestling, hoje em dia, eu tenho seis títulos da DCC, eu aprendi muito o Sengu Mono, o Sengu Mono, eu gosto também, eu não sabia o Sengu Mono antes, eu não tinha mãe do Sengu Mono, é outra luta, sabe quem deu aula para nós, o Serrudo, o Kini Serrudo, é sinistro, mas é, é um javeirinho, mas entende, não é sinistro, cara é campeão olímpico, é impressionante, o campeão da UFC duas vezes, duas categorias, cara é, Serrudo, te vamos um abraço, Serrudo, te queremos muito, rei, aqui é o Gustavo, qual o ídolo dele no Jiu Jitsu, teu ídolo no Jiu Jitsu? Ah, Tererê, 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 irado, irado, acho que de muita gente, não sou eu, não, de muita gente, tá louco, nunca ninguém fez aquilo, cara, é, pô, eu treinei com ele também, conviveu com ele, conviveu com ele, como pessoa, como atleta, como competidor, cara é, diferenciado. Flávio do Carmo, finalização preferida, e outra, ele fez duas perguntas, finalização preferida, tu gosta do Panda Express? Não, então a gente conhece, a gente conhece, Panda Express, vai de novo, vai de novo, Flávio do Carmo, não, não sei, não, Panda Express, não gosto de Bandinha? Pô, Bandinha tá louco, olha isso aqui, ah não, não dá pra comparar, então não dá, e a finalização preferida? Cara, eu gosto de Bataleão e Armlock, é o tradicionalzão, eu também, eu gosto, eu gosto de Bataleão, mas eu vou, ah, fiquei naquela regra do, a regra do, do Victor Dávila, tu quer as costas ou o braço, tu ir aonde? Nas costas ou no braço, pra fazer o overtime, tá ligado? daquele? Sim, sim, no braço, eu também vou no braço, eu ia no braço também, eu iria no braço, mas tu não vai nas costas, combat cap, é, 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 é o Koma Jiu Jitsu, Koma Jiu Jitsu, né, EBI, EBI, é Koma Jiu Jitsu, EBI, tudo do Victor Dávila, é de bravo, né, eu iria no braço também, no braço, É, tu escolhe o overtime, né, agora aqui o Super Matt, quer saber que não só ele, como muita gente, que é uma pergunta que todo mundo tá fazendo aqui, que eu tive que escolher só uma, né, que é a mesma, vai sair essa luta contra o Gordon Ryan ou não? É igual eu falei antes, a gente tá em negociação, e, tô conversando com a DCC, eles já me ofereceram algo bem melhor do que a premiação normal, mas, é, eu ainda acho que não tá do jeito que eu ficaria feliz, a gente vai na academia dele com um relógio de 100 mil dólares, Ah, Felipe, Felipe, pra negociar com esse rapaz, não, cara, pensa comigo, pensa comigo, ir lá e lutar eu vou, como é que acontece, eu tenho que ficar 4 meses, 3 meses sem fazer nada, só 30 anos, eu tenho que botar professor pra dar aula, eu tenho que ter o Eric, tem que ter, pô, é dinheiro, entendeu, toda a necessidade que eu ganhei, toda a necessidade que eu ganhei, eu não ganhei nada, eu ganhei 40 mil de premiação, mas, pô, eu pago 30% de taxa, então, já fico, é, já fico uns 30 e poucos na mão, 27 na mão, é o 28, paga professor, paga instrutor, paga massagista, paga fisioterapeuta, o Ivan, eu faço fisioterapia com o Ivan aqui, sim, o Ivan conheço também, bom demais, cuida da Cris, aí tem a parte psicológica, tem, tem tudo, entendeu, o médico, é um investimento, é um investimento, então, cara, além de eu estar perdendo business, porque eu estou no momento da minha vida, que eu faço business, entendeu, então, se eu fico parado, só focado em lutar, o meu business é lutar, e se o meu business é lutar, tem que ter retorno, tem que valer a pena, porque eu vou ser muito mais produtivo, sem lutar, do que lutando, entendeu, aí você faz uma, uma vai cavalo, aí você vai, uma faquinha, entendeu, 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 aí, entendeu, é business, vai lá, Felipe, Carlos Andrade, eu acho, com quem você gostaria de lutar novamente? Cara, eu gostaria de lutar com, lutar com o Verdun, de novo, de novo, eu já estava lá, 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 não, eu já estava sem problema, sem problema, sem problema, é uma vitória bem, né, não, mas eu não tenho essa não, cara, tipo, ah, eu quero lutar com esse cara, de novo, não, não, acho que, já foi, já estive com muita gente, já estou na fase, já lutou lá de novo, para aquele, tá bom, tá bom, é, ótimo, aí eu lutaria com o Fedor de novo, né, o Fedor, que é uma luta que, eu dou uma entrevista com ele, desculpa, não, é, nada a ver, não, 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 é uma entrevista, é bate-papo, é isso, bate-papo, o Léo quer saber, para ser um ótimo professor ou técnico de jiu-jitsu, precisa ser campeão de jiu-jitsu ou ganhar campeonatos? Para ser um ótimo professor? eu acho que, eu acho que ajuda a experiência, porque, por exemplo, o Careca, ele sempre foi um bom professor, mas ele nunca teve a experiência de um campeonato, a experiência de, tipo, perder peso, e é um ótimo professor, e é um ótimo professor, mas, eu acredito que, se ele tivesse isso, ele ia ter um plus, entendeu, então, eu acho que, para você ir em um outro nível, e se você tem um time de competição, um time de competição, é importante você ter a experiência, é importante, ter sentido aquela adrenalina, aquela, tipo, por exemplo, o professor Rafael Cordeiro, por que ele é um cara sinistro? Porque ele já lutou, já lutou várias vezes, saiu na mão, faixa preta de jiu-jitsu, já lutou campeonato de jiu-jitsu, já perdeu peso, já saiu na mão, já sabe qual é que é, é diferente, entendeu, então, eu acho que é importante, você, além, não só, ser um bom técnico, mas você ter a experiência, para passar, para aquele que você está ensinando, eu acho que é importante, a experiência é fundamental. Henrique Leda, pretende lutar, eventos de luta casada, ou só o ADCC? Ah, cara, eu acho que, até o ADCC, eu vou pensar só no ADCC, se eu for lutar ADCC, entendeu, eu não vou lutar nada antes, eu luto só lá, lá, mas depois do ADCC, talvez se me convidarem, quiserem, né, um spider da vida, quiser chamar, fazer aquela lutinha, ganhar aquele, sim, sim, claro, né, a gente vai, a gente vai, a gente vai, é só chamar que a gente vai, a gente vai, o Johnny quer saber, como ele descreve, o que ele tem, essa relação, né, com Jesus Cristo, que ele representa na história dele? Ah, representa a minha vida, tipo, eu represento o conhecimento, é, do sentido da vida, eu acho que, aí a pessoa fala de fé, 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 você tem que ser fé, positivo e tal, mas eu acho que Jesus, ele, ele quebra todo, ele quebra todo o conhecimento humano, sabe, assim, eu acho que você ganha um conhecimento, o entendimento da luz, é como se você fosse cego, e você começa a enxergar, entendeu, você começa a enxergar as coisas diferentes, então, eu acho que, o papel de você, é, conhecer e saber, o que você está fazendo na sua vida, qual o propósito da sua vida, é fundamental, e Jesus me deu isso, entendeu, eu acho que, hoje eu sei porque eu sou um pai, hoje eu sei porque eu sou professor, hoje eu sei porque eu, eu tenho amizade contigo, hoje eu sei porque eu conheço pessoas, hoje eu sei porque eu sei me comunicar, eu tenho entendimento disso, entendeu, e antes eu não tinha, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, e muita gente não sabe o sentido da vida, e o propósito da vida, então, é, por exemplo, esse relógio aí que ele tem, de dois mil dólares, esse relógio aí, esse relógio aí, tem o manual, tem o manual, tem o manual esse relógio, qual o manual? o manual é você ler lá, e vai 200 metros de profundidade, se você for mais, vai quebrar, Cassio Titã, exatamente, é 200 aí, vai até 200, é até 200, eu acho, na minha época é até 200, 200, estou ficando bem, então, tem o manualzinho, o iPhone, tem o manualzinho, não pode botar, você bota o iPhone ali, muito tempo no sol, aí vai dar um alerta, vai falar que está muito quente, vai desligar, vai dar um pano, você fala, peraí, por que? você não leu o manual, e cara, a Bíblia, Jesus, a Palavra de Deus, é o manual, é o manual da vida, e muita gente usa a vida, mas não conhece o manual, e se você não conhece o manual, só você vai mal usar, daquilo, entendi, boa, muito bom, muito bom, e aí Filipe, aqui temos o Christopher, o que você acha, de São José dos Campos, São Paulo, no Jiu Jitsu, é dessa terra assim, né, o Christopher, eu tirei ele, porque ele falou de lá, o que você acha, na cidadezinha, cara, o Jiu Jitsu lá, ele tem bastante academia boa, tem bastante pessoas boas, é, uma galera que eu conheço, mora lá ainda, tem muita gente que saiu de lá, mas o meu irmão mora lá, tem a academia dele, e o Niki Jiu Jitsu, com o meu irmão, né, eu tenho, eu tenho um elo, meu professor careca tá lá ainda, você correu aí, se perguntar, tem contato com ele, é, mas tem, mas tá saturado, tem muita academia, entendeu, tem muita academia, muita, 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 então, eu acho que o trabalho tá sendo feito, tem bastante gente boa lá, mas tem muito, então, acho que quem quiser ter uma academia em São José, hoje, se for pensar em ter uma academia, pensa 10 vezes, porque já tem muita gente, então, é melhor você, ir pra outra cidade, tentar ir pra outro lugar, outro país, entendeu, pra querer crescer, se você quiser crescer, boa do nosso, mas tá bem legal o Jiu Jitsu lá. A Lizy quer saber, quanto tempo leva dedicando a isso, saluda desde México, ela quer saber, quanto tempo tá te dedicando a isso, já, há quanto tempo se dedica, os cálculos aqui, se for contar, só do tempo que eu voltei, assim, não, desde o começo, há 26 anos, 26 anos, já, bastante, viu que o nosso canal é internacional, todo mundo, o Tiago Daro, lá da Eslováquia, não, não, tô brincando, assim mesmo, Tiago Daro, é porque o nome da equipe é Atos? É por causa do livro da bíblia, Atos, Atos da Postas, viu, é, a gente, eu e o Ramon, né, quando a gente montou a equipe, a gente tinha a mesma fé, a gente tava buscando um nome, e a gente achou que o nome Atos, seria um nome de ação, um nome fácil, pras pessoas lembrarem também, mas Atos significa os seus atos, né, e a nossa atitude, ela é fundamental, né, no dia a dia, com certeza, a ideia foi tua? A ideia, cara, foi o Gui Mendes, cara, Gui Mendes, vamos botar Atos, Atos, aí a gente ficou Atos, porque a gente ficou pensando em vários nomes, Giants, Genesis, whatever, é, aí a gente botou, não, vamos botar Atos, aí ficou Atos, e Atos é o único livro ali, que tem no Novo Testamento, que ele não tem fim, ele não tem um, um fim, assim, de ter um goodbye, sabe, valeu, não tem, e a paz do Senhor seja, não, não tem, ele acaba assim, e o capítulo, o último capítulo de Atos é a gente, a igreja, pô, que legal, muito legal, pra sempre, quer saber, que é o nome do Instagram deles aqui, já brigou na rua? Já. Conta, conta uma, 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 proibir a história, lembra aquela vez que eu falei que eu era faixa branca, que eu, eu, foi a primeira vez que eu bebi assim, fiquei, sim, fui campeão, aí meus amigos fizeram o bebê, não sei o que e tal, me convenceram ali, e eu nunca tinha tomado nada, e fiquei naquela onda, e eu lembro que o meu irmão tinha saído, quando ele voltou, ele voltou todo arranhado, brigou com o gato, não? Não, brigou com um cara, com um cara na rua, eu fui, briguei na rua também, fui lá querer descontar, acabou que, não foi legal o que eu fiz, entendeu? Não foi, não foi bacana, e... Não, mas, não, mas o momento foi, não, o momento foi na adrenalina, mas não é legal. gente, a gente não se briga na rua, a gente vai evitar, a gente sempre evita a briga, na rua, porque sempre tem um abusado, sempre tem alguém que quer fazer, quer mostrar alguma coisa, a gente vai sempre evitar, claro que não se briga na rua, mas naquele momento foi necessário, porque o teu irmão, eu vi, na verdade, toda vez que eu briguei na rua, foi por causa do meu irmão, é mesmo? o Gustavo é fogo, a minha irmã era fogo, mais novo, o Felipe, a vida em que eles me chamavam, para proteger, eu falei, para te proteger, e falar para todo mundo, não dá nele, o teu irmão é foda, o teu irmão é chato para caralho, o Felipe, o teu irmão é chato, eu era muito chato, ele falava assim, dá, mas não dá muito, não, chegou um amigo meu, não, o urso, o urso, não é na rua, o cara me tocou, o Salomão me tocou uma pilha, e pau no cú, fez isso, aquele, encheu o saco, eu falei, aí eu comecei, porque, o Fabricio é foda, eu falei, então tá Salomão, então o seguinte, se ele viajar, se ele viajar, dá-lhe uns tapas, dele, ah, eu posso, daí eu vi a emoção do cara, é, dá, mas não dá muito, não dá muito, senão tu vai tomar, não dá nada, deixa que eu vou falar com ele, dá, eu vi a emoção do cara, ah, ele tá liberando, não, 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 não te emociona, não te emociona, dá, mas apanha, se apanhar, tá bom, mas é, acontece, né, cara, é, mas, eu nunca fui assim, de tipo, buscar briga na rua, sabe, acho que nunca teve, mas já briguei no futebol, assim, eu tava jogando bola no Calazans, ali, aí, eu vi que tava acontecendo um negócio no outro time, no outro time, cara, eu falei pros caras, pô, por que você tá tratando os caras assim, e tal, o cara quis brigar comigo, eu odeio isso também, eu tive que sair correndo uma galera atrás de mim, eu correndo, meu irmão, foi sinistro, aí depois o moleque veio perto de mim, aí eu fui, peguei um pedaço de pau, aí pá, nas costas do menino, aí foi, comecei a querer brigar ali, tal, é, mas aí, tem polícia, não sei o que, aí, mas era molequinho, é que naquela época tinha essas coisas de ir à rua, ficar brigando, era uma diversão nossa, não tinha faca, não tinha água, e no futebol, eles estavam jogando futebol o tempo todo, era um futebol direto, discussão direto no Brasil, hoje em dia, será que é assim a juventude, velho, que nem a nossa? Eu acho que nos bairros quebrados, eu não sei, acho que é mais briga pelo iPad, pelo telefone, é, eu acho que a social media, assim, tomou muito tempo das pessoas, as pessoas talvez ficam muito no Instagram, ali, vendo as coisas, em vídeo, não sei o que, é, todo mundo tem acesso ao telefone hoje em dia, todo mundo, todo mundo, acho que o cara, às vezes, o cara dá aquela preguiça, o cara quer ir bater uma bola, entendeu, o cara fica em casa, ah, vou jogar um Playstation, é, tipo, é mais fácil, né, galera, queria poder fazer todas as perguntas, né, mas são várias mesmo, eu postei hoje, Felipe também, mas é muito, a galera quer saber realmente, a galera te admira muito, a galera te segue, e assim, a gente acabou mais um churrasco, papo furado, Felipe, só as últimas considerações, por favor. Não, agora falando sério, eu me surpreendi, velho, contigo, porque eu não te conhecia, saber quem tu era, já te complementei várias vezes, e na real, vou te dar real, eu te achava meio, como é aquela palavra lá, é, arrogante, grandão, grandão, não, arrogantezinho, com superba, superba, mas hoje, escutando a tua história, escutando a tua luta, primeiro, a primeira confirmação que tu me deu, é que não tem esse papo de italiano, existe é trabalho, eu acho que o talento é a força de vontade que os caras têm, porque a história que tu me contou, eu me identifico muito com vários campeões que eu conheço, o Cobrinha, a história do Fabrício, do Vanderlei, do Mestre, todos os campeões, eles têm uma coisa a mais que isso, a gana, eles querem mais que todo mundo, então, a primeira coisa que tu me surpreendeu foi isso, e segunda, confirmação que tu me deu também, que nunca julga as pessoas antes de conhecê-las, claro que era um julgamento raso, claro, e guinada, mas, pô, me surpreendi, fiquei admirado mesmo, pela pessoa, pela tua luta, pô, e parabéns, pô, eu era fã legal, já era fã, né, mas virei agora assumido, legal, legal tua história mesmo, valeu, 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 mudou minha opinião legal, e aí Galvão, e tu, assim, como é que tu achou desse bate-papo aí? eu achei que vocês estão de parabéns, né, pô, muito impressionante ver o Verdun, não só fazendo o que tem que ser feito ali dentro da luta dos tatames ali, mas essa parte social, entendeu, mostrando o outro lado dos atletas, né, você já entrevistou muita gente já, eu vi algumas das suas entrevistas, você é um cara sempre que gosta de conversar ali e tal, é natural o teu, entendeu, e pô, é muito bom, cara, e obrigado mesmo por tudo que você fez aí, valeu, obrigado mesmo por ter vindo na minha casa também, na hora que vocês quiserem voltar aí, pode voltar, fica à vontade, aqui a casa é tua, eu te agradeço muito, eu te agradeço muito mesmo, que é como a gente falou antes, a gente sempre faz a minha casa, mas vamos adaptando, tem que ter o churrasco, e o churrasco de papo furado, com o Verdun Visita, então eu te agradeço muito aí pela paciência que a gente fez, esse churrasco, foi legal demais esse bate-papo aí, para a galera te conhecer um pouquinho mais dessa história aqui, tem coisas que tu não falou, tem várias coisas que tu não falou, que é legal de ouvir, a gente tenta manter sempre o mais descontraído possível, claro, sabe muito dos nossos, valeu Verdun, obrigado mesmo, valeu, valeu galera, tamo junto aí, aí eu mais um churrasco, não esquece dos patrocinadores, ah é, tem aquele esquema também, ninguém ia esquecer nada, mas é, obrigado Sporting Bet, pô, foi legal, pô, irado, irado, vamos ali na casa da árvore ali, vamos lá, aí, vai, vai, você primeiro, não, tu que tem a onda, eu, claro, a casa é tua, na hora de subir, você vai subir assim, de costas, na hora de descer, você desce e vira para lá, tem uma técnica, né, agora é o Verdun Visita, acho que todas as coisas não estão muito bem, lá dentro de casa, lá ele vem dormir aqui, o mundo assina aqui, quando sobe na casinha, esse aqui é o Verdun Visita, primeiro campeão do UFC, aqui na casa da árvore, irada, irada, olha aqui a janelinha, olha só, janelinha, olha, eu estou na sala de jogos, olha aí, estou na sala de jogos agora, todo irmão, aí, escrever aqui em cima, que maior, está em cima aqui, Verdun, é, depois vai, isso, bota aí, vai cavalo, vai cavalo, beer, vendeu o pão, né, vai cavalo,